Olá, bom dia. Você acompanha a partir de agora, aqui na TV Assembleia, a reunião da Comissão de Segurança. Os trabalhos são presididos pelo deputado delegado Danilo Baientes. Vamos acompanhar. Terceira reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Senhores deputados, autoridades de lideranças sindicais e de associações presentes, senhores convidados, aqui nesse plenário de forma presencial ou de forma virtual, servidores dessa Casa de Leis, você que nos assiste através da TV Assembleia e demais mídias sociais. Bom dia. Sempre que nos deparamos com temas ligados à segurança pública, apesar de toda a nossa experiência profissional como delegada de polícia, nos surpreendemos com a velocidade com que a criminalidade vem avançando e criando a cada dia mecanismo de expandir territórios e obter lucros. Em contrapartida ao crescimento das organizações criminosas, facções e do crime organizado, lamentavelmente as Forças de Segurança Estadual têm dificuldade diante da aceleração constante do crime. Delegacias foram fechadas sequencialmente, distanciando a segurança pública cada vez mais da sociedade, o que promove ainda mais insegurança, unidades funcionando com um efetivo reduzidíssimo que sequer conseguem dar atendimento às demandas que chegam definhando a cada dia. É preciso superar os desafios do telefragrante e das pouquíssimas delegacias que funcionam nos períodos noturnos, fins de semana e feriados. As delegacias regionais que funcionam com plantões do telefragrante são completamente escassas, com apenas dois servidores policiais, sem que exista escrivão ou delegado de polícia, o que é lamentável. A finalidade é receber a ocorrência trazida pela Polícia Militar ou Guarda Municipal a fim de promover a apreensão dos fatos aos delegados que se encontram à distância no telefragrante. Estes são apresentados precariamente, tendo em vista o distanciamento, sem contar os baixíssimos salários da falta de valorização e dignidade para exercerem suas vocações. Hoje, a Polícia Civil e a Polícia Militar funcionam graças à dedicação dos nossos valorosos policiais. Estamos longe de estarmos no patamar de mil maravilhas. A prova está na insegurança que hoje paira sobre as nossas escolas, nossos alunos, crianças, adolescentes e jovens, além dos professores. Nesse cenário, o governo se prepara para apresentar um plano de segurança, se valendo de inúmeras sugestões encaminhadas há muito tempo por esta Comissão de Segurança. Porém, omitiram da população que não há policiais suficientes para colocar em prática o seu plano previsto para ser apresentado no fim deste mês. Mas fazemos o registro do ataque e massacre ocorrido há cerca de cinco meses em Aracruz. Imaginem, senhores e senhoras, agora com relação ao tema Novo Congaço. Conexões criminosas versus desafios da segurança pública frente aos baixos efetivos e salários. Podemos assegurar, lamentavelmente, que muito precisa ser feito. Não temos um plano operacional estruturado, estabelecendo ações, reações, papéis e atribuições institucionais, critérios operacionais, suporte técnico e operacional. A título de exemplo, no episódio ocorrido em Santa Leopoldina, destacamos que a cidade sequer possui uma unidade da Polícia Civil em funcionamento dioturnamente. O helicóptero, que deu apoio aéreo em 2022, século XXI, não possuía comunicação com as equipes de solo pela existência de áreas de sombra em razão de inexistir repetidoras de rádio. Fato este que estamos cobrando o governo do Estado há mais de quatro anos. O armamento era inadequado, não havia suporte de socorro de ambulância em caso de feridos, nem estudo do palco de operações para, em caso de pouso do helicóptero, haver os socorros dos feridos. Até hoje, passados meses, não se preocuparam em dar capacitação ou treinamento de progressão em área de mata, ou mesmo o governo do Estado forneceu às equipes especializadas cursos específicos para esta nova dinâmica criminosa. É tudo muito lamentável, mas vamos passar a palavra para que os deputados prestem suas saudações iniciais e que Deus nos abençoe nessa reunião. Eu quero saudar inicialmente aqui o deputado Mazinho dos Anjos, saudar também o nosso deputado Coronel Hélito, quero saudar o doutor Ed Carvalho Feitas Filhos, delegado de Polícia Federal, que está aqui de forma online, saudar também o Ricardo Matias, agente da Polícia Federal de Brasília, saudar também o Mário Natal e Júnior, da Inteligência da ProSegur, quero saudar o delegado Rodrigo Peçanha, da Cruz, da 13ª Delegacia de Aracruz, muito obrigado, doutor. Saudar também Alexandre Quirino, querido, muito obrigado pela sua presença. Saudar também o presidente da OAB, José Carlos Riz, que aqui representado pelo doutor Fabiano Cabral Dias, muito obrigado, doutor Fabiano. Saudar também o Lucas Cardoso Muri, advogado, representante da OAB, muito obrigado. Saudar o deputado Tiago Hoffman, que também está aí presente, de forma online. Saudar o doutor Fabiano Cabral, presidente da Comissão de Combate à Corrupção e Repressão da OAB. Saudar também o doutor Leandro Barbosa Moraes, delegado aí de Santa Tereza, respondendo por Santa Tereza, aquela micro região Santa Tereza, Santa Leopoldina, Santa Maria de Getibá, a São Roque do Canaã, Itarana e Itaguaçu. Saudar também Aloísio Ernesto do Boque, muito obrigado, Aloísio, presidente do nosso Sindicato da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Saudar também o doutor André Monjardim, muito obrigado, doutor André, representando aí o doutor Vinícius Chávez de Araújo, defensor público-geral. Saudar também o Bruno Menelli, muito obrigado, Bruno, pela sua presença. É do Sinase, presidente do Sinase. Eduardo também, Major Costa, muito obrigado. O capitão Neusimar Rodrigues de Amorim, da Associação de Substanentes. Um minutinho só, por favor. Saudar também o Ivan Alex Moreira da Silva, de Storch, soldado do Batalhão de Ações Especiais, com cães. Também Elias Lima, Sindicato do Iazes. E Jonatas Vieira, Sindicato também do Iazes. Quem foi que pediu a palavra aí pela ordem? Presidente, Deninho. Pois não? Pois não, Deninho. Estou passando o óbito de cabal, estou chegando aí, está bom? Está ok, deputado Deninho. Muito obrigado aí pela sua participação. Estamos te ouvindo muito bem, só não estamos vendo a vossa imagem. Eu quero saudar aqui o deputado Mazin e passar a palavra a ele para as suas considerações iniciais. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Coronel Elton. Em nome do Aloysio Botafoguense, está feliz com a vitória do final de semana. Cumprimento todos os agentes de segurança pública aqui presentes nesta reunião. Presidente, inicialmente eu gostaria de trazer duas situações deste final de semana. A primeira, o assassinato lamentável ontem do cidadão em Jardim Camburi. Pelas imagens a gente vê que ele desceu desarmado, com as mãos para trás e foi assassinado. E que esse assassinato seja investigado pelos órgãos de segurança pública do nosso estado e possa realmente ser, pelo que a gente já está vendo nas imagens, já demonstra a frieza que foi feito esse crime, que possa ser punido de maneira rigorosa, que essa comissão acompanhe essas investigações. O Guilherme, que foi assassinado, é filho de um perito da Polícia Civil, médico legista. O doutor Glício. O doutor Glício. Então, foi uma grande fatalidade e chocou bastante o estado do Espírito Santo no dia de ontem. Que isso seja apurado e que essa comissão possa participar ativamente dessa apuração, dessa investigação. O Guilherme era amigo do deputado Deninho. Deninho fez uma postagem ontem muito emocionada. E que a gente possa acompanhar isso de perto. E o segundo fato que aconteceu no final de semana é que essa comissão e essa assembleia também já vêm falando e muito preocupado e cobrando da Secretaria de Segurança Pública uma prevenção contra essas possíveis invasões do MST Eu sei que aconteceu ontem uma invasão numa terra produtiva da Suzano, uma grande empresa, mas daqui a pouco pode acontecer em pequenos produtores. O Espírito Santo é um estado que a grande maioria dos produtores rurais são pequenos produtores, que vivem da sua terra, com seus filhos, com a sua família. E a gente não pode aceitar que tenha invasão de propriedade privada produtiva no estado do Espírito Santo. Essa comissão também tem que ser enérgica em relação a isso. Nós temos que acompanhar isso de perto, cobrar um planejamento prévio dos agentes de segurança pública aqui do estado para que essas invasões não virem prática aqui no Espírito Santo, como está acontecendo na Bahia, em alguns estados do Nordeste, porque isso é crime. Invadir terra particular, está na nossa Constituição Federal o direito de propriedade. Se a gente perder o direito de propriedade no Brasil, no estado do Espírito Santo, nossa democracia está indo para o espaço. Então, a gente tem que acompanhar isso de perto também. Eu peço que essa comissão, pela presidência de V. Exª, que é muito combativa, que conhece segurança pública como ninguém, que a gente possa acompanhar isso e cobrar da Secretaria de Segurança Pública um planejamento estratégico para evitar esse tipo de invasão em terras produtivas. e que isso que aconteceu ontem não se reproduza principalmente para os produtores, pequenos produtores do nosso estado que sobrevivem da agricultura familiar. Eu conheço vários assentamentos, vários assentamentos de pessoas sérias que produzem realmente, principalmente no Norte e Noroeste, mas não podemos aceitar a invasão de terra. Você fazer reforma agrária, você dar terra para quem precisa de terras produtivas, é uma coisa, mas você invadir terra produtiva com arma, com foice, ameaçando as pessoas que estão ali, a gente não pode aceitar, essa comissão tem que ser rigorosa com isso. Obrigado, presidente, um bom dia de trabalho a todos. Muito obrigado, deputado Mazinho. Nós estamos acompanhando o caso aí do filho do doutor Grício, desde ontem, pela manhã, e eu já até solicitei aí o doutor André Luiz Cunha Pereira, que a delegada de polícia também nos auxilia aqui na comissão, para que faça gestão junto à DHPP, para que a gente possa dar uma resposta aí o mais rápido possível. Realmente uma covardia. O rapaz, um jovem de 37 anos, desceu para conversar com o policial militar, com a mão nas costas, as duas mãos nas costas, você viu, e você vê a frieza daquele cidadão, que após atirar no rapaz, que foi a óbito, ele ainda continuou bebendo cerveja ali, como se nada tivesse acontecido. Isso realmente é uma situação muito triste, né? Perder um filho, um jovem, numa idade tão tenra, né? É uma coisa realmente lamentável. Eu quero passar a palavra agora ao deputado Coronel Wellington. Bom dia, presidente. Bom dia ao deputado Mazinho, ao deputado Pablo Muniveca, ao deputado Deninho, que se encontra presente online, a todos as autoridades, convidados, servidores da Assembleia, e pessoas que nos assistem através das redes sociais. É um privilégio para nós, novamente, estarmos aqui reunidos nessa importante comissão, liderada pelo deputado Danilo, como seu presidente, em busca de nós tomarmos conhecimento, de forma técnica, a respeito dessa nova modalidade criminosa, que é o novo cangaço, que, com certeza, assim como outras práticas criminosas, que se originam longe aqui do nosso Estado, ela se faz presente aqui em termos de estrutura, de planejamento dos criminosos aqui, uma vez que a comunicação, a informação na prática deletuosa, nós tanto influenciamos outras regiões, quanto também nós somos influenciados pelas práticas deletuosas que acontecem em outros Estados, e que, com certeza, eles se aventuram a executar aqui também no nosso Estado. Sobretudo, por conta das dificuldades que o presidente informou em relação à segurança pública aqui do Espírito Santo, que nós temos qualitativamente excelentes policiais, comandantes, delegados, membros das forças públicas municipais, todos os operadores de segurança. No entanto, nós precisamos urgentemente de investimento, de presença do Estado, para que motivem, para que valorizem, e para que dê um efetivo mínimo que garanta a todos os municípios capixabas, inclusive nas fronteiras, nas áreas de fronteira, um efetivo suficiente para que esse tipo de procedimento, quando, primeiro, através da inteligência, nós evitarmos, acompanharmos e realmente prendemos esses criminosos, quanto também, se algo, porventura, acontecer, nós, através das forças públicas, nós possamos estar no local preventivamente ou repressivamente. Nós sabemos que, em linhas gerais, todos os municípios do interior do Espírito Santo têm deficiência de policiais, tanto civis quanto militares. E esse tipo de modalidade criminosa, com certeza, se aproveita justamente das deficiências desses locais, da ausência do Estado, para esse tipo de crime. na escolha do seu município vítima preferido, um local em que ele, em tese, terá menos resistência e mais facilidade de cometer o crime. Então, nosso muito obrigado, presidente, pela escolha do tema. Parabéns a toda a comissão por estar presente aqui, dando um quórum, para que os convidados e as autoridades que estão aqui possam nos trazer informações, para que cada vez mais essa comissão seja parceira da segurança pública e de todos os órgãos integrantes do sistema de segurança pública. Obrigado. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Realmente, Coronel, nós temos cobrado, desde o primeiro dia da legislatura passada, a recomposição do efetivo da Polícia Civil, Polícia Militar. Nós estávamos na ocasião com um déficit de 1.800 homens na Polícia Civil, frente a um quadro organizacional de 1990, Polícia Militar também com aproximadamente 3.500 homens a menos. Hoje, a Polícia Civil está com 1.400 homens de déficit, no que é o de 1990, a Polícia Militar com aproximadamente 3.500. Mas esse trabalho de fronteira realmente é muito importante. Em 1996, eu comandei a operação Fecha Fronteira, que foi lá na fronteira com o Rio de Janeiro e a fronteira com o Minas Gerais. Muitos veículos apreendidos, muitas armas apreendidas, muitas pessoas presas. E esse trabalho realmente tem que ser feito. Mas, para isso, nós precisamos de efetivo. Antes de passar a palavra ao deputado Pablo Birbeca, eu quero saudar aqui os 38 alunos do NEP, Praia da Costa. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito bacana. Eu gostaria que as câmeras pegassem aqui os nossos alunos do NEP, Praia da Costa. Hoje, eles estão aí com os responsáveis, professora Aline Lima e também a professora Beatriz Cheza. Eu gostaria de ver se a nossa TV Assembleia consegue... Isso aí, que bacana. Vocês estão aí na televisão, sendo transmitidos para todo o Estado do Espírito Santo. Muito obrigado a vocês. Nós estamos aqui hoje numa reunião ordinária da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Quero saudar aqui o doutor Fábio Marçal também, presidente da Comissão de Segurança da UAB. Muito obrigado, doutor Fábio, pela sua presença. Quero passar a palavra agora para o deputado Pablo Birbeca. Obrigado, meu presidente. O presidente aprendeu gente na história do Espírito Santo. Ele, Daniel Baense, entende bem da pauta. Eu me sinto honrado em ser seu vice aqui, aprendendo um pouco mais todos os dias. E vi aí a situação que aconteceu em Aracruz. Não sei se quem está acompanhando talvez possa não ter visto. Mas a situação desses invasores que ficar tomando terra dos outros. Nunca vi isso. Acho que realmente temos pessoas que contribuem e muito para que possamos colocar o pão de cada dia dentro de casa. Pessoas que têm sua terra ali, às vezes, têm uma propriedade pequena. E muitos deixam um caseiro, como a gente fala lá na zona rural, que eu sou da roça, a gente quer da zona rural. E o dono mesmo, o proprietário, fica longe, quase não vai lá. E aí tem esses oportunistas, tem esses movimentos aí, que essa turma quer realmente tomar, quer roubar a terra dos outros. Essa é a verdade. Quer roubar a terra dos outros. Viu o deputado Mazin aqui, saudá-lo aqui junto com o coronel, mas viu o deputado Mazin aqui citando alguns eventos que já vêm acontecendo no nosso Brasil. E aqui no nosso Estado nós temos que combater isso para que a gente seja exemplo. De que aqui no Estado do Espírito Santo ninguém vai tomar a terra de ninguém, não. Daqui a pouco isso começa a virar moda. Toma em Aracruz, daqui a pouco toma lá em Serra Sede, daqui a pouco toma no norte do Estado, no noroeste. E vira moda, daqui a pouco está tomando terra de todo mundo mesmo. E aí tem um governo que compactua com isso, tem um governo federal hoje que compactua com isso. Aí ele fala, ah, Pablo, você está falando do Lula? É, tem gente aí que vai ficar fazendo L aí. E aí, é verdade, esse governo que compactua com isso é uma coisa absurda para quem é trabalhador, quem é da sociedade. Porque você vê um governador que falou que o agro era nazista, era fascista, era tudo de ruim e que o agro que toca o nosso país, o agro que coloca o pão dentro de casa, o agro que coloca a fruta dentro de casa, ou venda do Léo, venda do céu, só chove e a comida cai dentro do prato. Não é assim. Então nós temos que respeitar, temos muitas pessoas que têm com medo de vida, temos pessoas que investem, e que investiram suas vidas nisso. E para ver agora, um bandi à toa, que não quer trabalhar, um bandi marmanjo, que não quer trabalhar para eles, vai trabalhar, pô. Vai trabalhar, vai roubar dos outros? Vai trabalhar. Espero que o governo aqui, nosso governador, possa, através da inteligência, através dos atores da segurança pública, combater. Combater para que sejamos exemplos. Nosso Estado tem que ser exemplo. De que gente que rouba a terra, de que gente que rouba, de que gente que assassina, como fez nesse caso aí, o policial militar, que seja combatido. Que seja combatido. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Pablo Muribeca. Passa a palavra agora ao deputado Deninho, para as suas saudações. Oi, bom dia, presidente, deputado Aline Baez. Bom dia, Pablo Muribeca, deputado, deputado Coronel Hueto, deputado Mazinho. Bom dia a todos os agentes de segurança que estão aqui, em nome do Aloysio, que está aqui. Combina a todos, Fabiano. Hoje é um dia muito triste. Como o Mazinho falou, agora há pouco, nós perdemos um amigo ontem, morto, assassinato cruelmente, o Guilherme. Vou falar hoje, no decorrer dessa sessão, vou falar também de três horas, de um covarde, de um policial totalmente despreparado, um assassino, tirou a vida de um jovem que apenas queria dormir. Uma pessoa que não tinha vício nenhum, falou isso, vício nenhum. E o que me deixa mais, mais pasme, é um delegado de polícia não mandar os investigadores naquele local para poder ver o que tinha acontecido, o doutor Danilo. Que era o mínimo que tinha sido feito pelo delegado de polícia. Eu queria pedir muito que essa comissão de segurança convocasse esse delegado aqui para poder ouvir dele, por que ele fez isso. Haja vista que ali, naquela ocasião, não foi somente o indelinquente do policial, mas também teve outro cidadão que empurrou o Guilherme. Quero deixar bem claro aqui que não estou falando da instituição de polícia militar, nós não podemos manchar o nome da polícia militar. Nós temos muitos policiais militares do bem. Eu tive acesso a um documento do doutor Danilo aqui agora, onde esse indelinquente, esse assassino, ele foi reprovado na polícia, ele entrou com a comunidade de segurança, para poder investigar a vida social dele. E a doutora Senhora Nara atendeu o pedido dele, eu vou falar sobre isso um pouco mais detalhado mais tarde. Enfim, eu estou chocado, o Guilherme era um membro, amigo, querido, esteve no meu gabinete, ia fazer parte do meu quadro de funcionários, era um cara que sempre caminhou comigo. O Estado do Espírito Santo está em choque por esse crime cometido do doutor Fabiano no bairro de Jardim Cambori. Tirou a vida de um jovem, né, é um, assim, eu estou em estado de choque ainda mais, porque quem conhecia o Guilherme sabe que ele não fazia mal uma mosca. Era um jovem que tinha uns sonhos a se realizar, tinha uma vida pela frente, vivia sorrindo, animava e alegrava sempre as festas de Jardim Cambori, entre outros pais. eu estou estarecido, eu amo a Polícia Civil, mas não passava a mão na cabeça de ninguém aqui. O que o delegado fez foi uma falha tremenda. O mínimo que eu esperava da Polícia Civil naquele momento ali do delegado, não da Polícia Civil, nós não podemos generalizar. Era que ele mandasse uma equipe no local para poder ouvir as testemunhas, para poder avaliar de fato o que aconteceu. O policial continuou bebendo, como o doutor Danilo falou aqui, um cara muito frio, covarde, enfim, doutor Danilo, obrigado pela oportunidade de poder falar sobre um pouco, sobre o Guilherme aqui. Muito obrigado, deputado Danilo. Eu vou solicitar os presentes, paciência, uns 10 minutinhos aí, porque eu vou aproveitar aqui que nós temos coro para fazer algumas deliberações, são pequenas deliberações. Por gentileza da secretária. Por gentileza da secretária. Correspondências recebidas. Ofício número 067 barra 2023, Sindiceg, GV, Espírito Santo. Ofício do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte e Valores, Escota Armada, Ronda Motorizada, Monitoramento Eletrônico e Via Satélite, Agentes de Segurança Pessoal e Patrimonial, Segurança e Vigilância em Geral, representado pelo presidente, senhor Serafim Gesso Camilo, que destaca a insegurança no ambiente escolar e os riscos que alunos e professores correm diariamente, destacando o projeto de lei 1449 barra de 2023, o qual dispõe sobre a implantação obrigatória de segurança armada nas escolas da rede pública e privada da educação básica de ensino. Desta forma, requerem cumprimento disposto no referido projeto de lei. Considerando a insegurança que se encontra os usuários e trabalhadores da educação pública e privada do nosso Estado, agradecemos ao Sindiceg, GV, pela comunicação com esta comissão, mas destacamos que esse colegiado vem debatendo esse assunto e entendemos que as nossas escolas necessitam de melhoras na capacidade física, em sua estrutura e como com relação à presença de segurança armada para que possa dar a garantia da tranquilidade aos nossos professores e demais servidores da educação, ao mesmo tempo que possibilitem aos nossos alunos a tranquilidade para o aprendizado. entendemos e trabalhamos nesse sentido para que o Governo do Estado, junto com as prefeituras municipais, posto em regime de convênio, contar com a presença de policiais militares da reserva remunerada, fardados e armados, contribuindo com as experiências profissionais, sejam empregadas para efetivar a proteção de nossos professores e alunos, assim como na impossibilidade à contratação de vigilância armada. Sugiro à Secretaria da Comissão, oficiar ao Governo do Estado, à Secretaria de Segurança Pública, ao Comando-Geral da Polícia Militar, para análise e estudo de viabilidade no sentido de empregar nossos valorosos policiais militares reformados nessa força-tarefa que tanto anseia a família Capixaba. Eu pergunto como voto os senhores deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo contrários, fica aprovado. Por gentileza. Proposições recebidas não houve no período, proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período, proposições sobrestadas não houve no período, proposição baixada de pauta não houve no período. Ordem do dia, por favor. 2.1. Deliberação realizada de audiência pública. Vila Velha, 27 de abril do Corrente, quinta-feira, às 18h30, no auditório da Faculdade Novo Milênio. Nova Venécia, 25 de maio do Corrente, quinta-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal de Nova Venécia. Aracruz, 18 de junho do Corrente, quinta-feira, às 18h30 horas. Local a definir. Eu coloco em votação os senhores deputados que aprovam essas datas dessas audiências públicas permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Não havendo contrários, fica aprovado. O deputado Mazinho dos Anjos, doutor André, está aqui fazendo um requerimento também formal de uma audiência pública em Barra de São Francisco. Então, eu gostaria que a vossa excelência visse a data e combinar essa data com o deputado. Ele gostaria que fosse feito no dia seguinte, mas eu falei com ele das dificuldades que a gente tem com relação ao pessoal da casa, mas o doutor André aí vai ficar atento a isso para que a gente marque o dia. Muito obrigado aí, a secretária da comissão. Nós vamos aqui à nossa reunião, o tema novo cangaço, conexões criminosas versus desafios da segurança pública frente aos baixos efetivos e salários. Eu quero convidar primeiro para fazer uso da palavra o doutor Hélio de Carvalho Feitas Filho, que é delegado da Polícia Federal. Doutor Hélio está aqui de forma online conosco. Eu pergunto, doutor Hélio está nos ouvindo? Doutor Hélio de Carvalho Filho. Parece que não está nos ouvindo. Ricardo Matias, agente da Polícia Federal. Ricardo, você está nos ouvindo? Sim, senhor. Pois não, Ricardo, você tem aí a palavra por até 20 minutos. Eu gostaria que o pessoal da comunicação liberasse o PowerPoint que eu disponibilizei para ficar mais fácil para o pessoal compreender o que vamos tratar hoje aqui. Já estamos providenciando. Já está disponível. Essa chamada que eu coloco, essa chamada que eu coloco de crimes de alta complexidade, é justamente para explicar essa diferença entre os tipos de crimes contra o patrimônio. As pessoas fazem muita confusão, principalmente quando tentam tratar, historicamente, esse tal de novo cangaço com o cangaço clássico do Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. E eu posso dizer categoricamente aos senhores, e eu estou aqui como acadêmico, como professor universitário, que há muito pouco a ver entre o que acontecia no banditismo rural do século XIX para o século XX, para o que acontece hoje no Brasil. Não sei de onde é que veio esse termo. É um termo que a gente tentou pesquisar e não conseguiu chegar em um marco inicial, chamado de novo cangaço. O mais longínquo momento que eu consegui entender que apareceu na mídia o termo novo cangaço foi em 2003, quando no programa Linha Direta da Rede Globo eles tratavam indivíduos que roubavam bancos no interior do Nordeste como novos cangaceiros. Pois bem, no dia, para vocês só terem noção dessa comparação, no dia 13 de junho de 1927, o Lampião, o grupo Lampião, tentou invadir a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ele não conseguiu o intento. Ocorreu de fato lá uma equipe de policiais, na época PMs, eu não sei como eles tratavam a polícia naquela época, até o padre, junto com o prefeito, defenderam a cidade como se fosse um plano de defesa. Lampião foi escorraçado de Mossoró naquela data, em 1927. Membros do grupo deles ficaram feridos, outros morreram, e nunca mais Lampião entrou na cidade. Por que eu estou trazendo esse contexto histórico? Porque esse contexto histórico mostra que o ladrão em si, não estou falando aqui de extremista, mas o ladrão tem medo de morrer. Como naquela cidade do Rio Grande do Norte, o pessoal, da forma mais precária possível, fez um plano de defesa, que a gente pode chamar assim, o grupo de Lampião foi escorraçado, e não mais voltou. O Lampião fazia, na verdade, era saques em vilas, em feiras, em cidades pequenas. Então, essa comparação entre cangaço clássico e o novo cangaço chamado hoje, que é uma modalidade de crime violento contra o patrimônio, eu acho que é um anacronismo histórico. Mas vamos lá. Eu divido o novo cangaço, na verdade, quem faz essa divisão é o Tenente Coronel Célio, do Mato Grosso, num trabalho que ele fez desenvolvido, do novo cangaço como modalidade de roubo. E como modalidade de roubo, ele é modalidade de roubo para dois tipos de instituições financeiras, bancos e cooperativas de crédito. E por aí acaba o que sejam as ações de novo cangaço. Novo cangaço não é feito mais para nada. Eu gostaria que os colegas aí colocassem esse primeiro vídeo aí, depois a palavra diurno tem um vídeo, que é o cangaço diurno, que aconteceu em Nova Multum, em 2009. Por volta das oito e meia da manhã, desta sexta-feira, a agência do Banco do Brasil, mais de uma vez, foi alvo de bandidos. Fortemente armados, chegaram em um Fiat Estrada branco, encapuzados, dando voz de assalto. O banco que atendia em horário especial e virtude do jogo do Brasil estava cheio de pessoas no momento. Os bandidos liberaram apenas uma senhora de idade e logo após, colocaram todos os homens na frente do banco para servirem de escudo humano. Muitos tiros dentro e fora do banco. Para vocês notarem aí, tem mais som. Eu acho que deu problema no vídeo, pode parar o vídeo aí. Só para vocês terem noção, as características que não são acadêmicas da modalidade chamada Novo Cangaço é justamente essa que vocês estão vendo. Isso aconteceu em Nova Multum, no Mato Grosso, uma cidade na época de 30 mil habitantes. E no dia 9 de fevereiro de 2009, esse mesmo grupo invadiu a cidade subjulgou as forças de segurança, fez escudos humanos e roubaram a agência do Banco do Brasil. Meses depois, em 2010, dia 2 de julho, se não me engano, que é justamente esse vídeo aí, eles voltaram e novamente subjulgaram. O que eu quero mostrar com isso é que quando esses grupos invadem uma cidade, acontece muito o que a gente chama de repique. Eles fazem novamente os atos de grandes roubos. Aconteceu aí uma situação parecida na cidade de Santa Leopoldina, no próprio Espírito Santo. Muitos colegas aqui são de fora, então talvez não ver rebeirou para o resto do país. Mas as forças de segurança do Espírito Santo, elas repeliram naquele momento o ataque em Santa Leopoldina. Pode voltar mais um... É no vídeo anterior, no slide anterior. Pode fechar esse vídeo aí. Em Santa Leopoldina, um grupo de policiais abnegados, que eu não sei se treinaram efetivamente, mas conseguiram debelar um grupo de ladrões chamados de Novo Cangaço. Agora, a gente tem um problema muito maior, que é o tal do domínio de cidades. Novo Cangaço acontece para bancos e instituições financeiras, no caso, cooperativas de créditos e bancos. Só que esse tal de domínio de cidades, que acontece desde 2015, pode passar esse vídeo, por favor? Esse vídeo, não, esse slide, tem uma característica específica. Pode passar o slide. Aí, domínio de cidades. Ele não é mais só uma modalidade de roubo. E isso é importante para os colegas que estão aí, policiais do Espírito Santo, e os demais que estão assistindo. Isso é um modus operandi criminal. É muito pior. Os ladrões, eles, trabalhando, para a visão deles, eles estão trabalhando e melhorando a capacidade de enfrentar as forças de segurança. E eles conseguiram fazer esse modus operandi criminal, que, na verdade, eles praticam qualquer tipo de delito. Aí, tais como, roubo de alta complexidade, em bancos cooperativas de créditos, em empresas de guardas e transporte de valores. Aí, temos várias no Espírito Santo. Brasil Afola. Brasil Afola mineradoras de pedras e metais preciosos. E o pior também, para resgate de detentos. Já aconteceu, tá? Aconteceu na cidade de João Pessoa, na PB1, em 2018. E eles usaram o modus operandi, que usavam para roubar, para resgatar presos. Possivelmente, e aí eu não posso cravar 100%, porque eu não investiguei o caso, mas, possivelmente, a fuga do Marcola, que tanto aí propalam na mídia, ela possa se dar numa tentativa, através de uma ação de domínio. Então, diferenciar, conhecer essas diferenças de modalidades criminosas, é essencial para quem está na ponta. Passe esse lado, por favor. Aí tem mais um vídeo. Esse vídeo aí, ele não tem som, mas eu vou relatar justamente, é uma ação de domínio. No ano de 2015, no dia 6 de novembro, isso é em Campinas, uma empresa de transporte de valores, uma das maiores do mundo, de uma segurança, assim, absurda, só que toda empresa, ela tem um limite de segurança. Vocês podem ver que os indivíduos explodiram, o transformador de energia, e ele vai deixar o bairro de Campinas, no escuro. Eu coloquei de propósito, para comparar Nova Mutum, que eu mostrei antes, Santa Leopoldina, no Espírito Santo, com Campinas. Campinas, nessa época, tinha mais de um milhão de habitantes, mais de três mil policiais, entes civis, militares, rodoviários, federais, ou seja, tinha polícia a rodo, não era a polícia que estava, que ia evitar isso aí, era um plano efetivo, pré, previamente, ensaiado, para evitar o que vocês estão vendo aí. A cidade foi colocada, foi subjugada, as forças de segurança, ficou tudo no escuro, mas os ladrões montaram um tipo de central energética com baterias, e conseguiram trabalhar ali, para eles, é trabalho, para roubar a empresa de transporte de valores. Nesses dias aí, eles levaram em torno de 28 milhões, porque eles levaram um caminhão pequeno, ou foi uma van, vocês veem que eles estão saindo da cidade, O que eu quero dizer com isso? Se Campinas foi atacada numa ação de domínio de cidades, Recife foi atacada, Criciúma, Uberaba, várias outras cidades gigantescas, então, o alerta é, qualquer cidade do Brasil, qualquer uma, pode ser atacada. E aí, eu questiono para vocês, depois, responderem isso aí, aos colegas das forças de segurança, e os deputados voltados também para a área de crime organizado, se houvesse hoje um ataque de domínio, dessa forma, fechando ali as duas pontes que ligam a Vila Velha, tocando fogo na frente dos batalhões, da Polícia Militar, da Polícia Civil, fechando as principais vias de acesso, com caminhões pegando fogo, será que as forças de segurança da capital e da cidade de círculo vizinha aí, Vila Velha, estariam capacitadas para enfrentar uma situação dessa? Muitos colegas podem dizer assim, não, mas você está inventando, é uma coisa que é esdruxa, não vai acontecer. Isso está acontecendo. Está acontecendo em cidades pequenas, cidades médias, e cidades grandes, como Campinas, como Recife. Recife foi em 2017, a cidade foi totalmente subjugada na região que eles queriam, levaram não sei quanto, de uma empresa de transporte de valores também, e as forças de segurança até então, até muito tempo, não conseguiram prender ninguém, porque é muito difícil trabalhar. Tem que ter integração de forças de segurança pública. Pode passar aí, pessoal, esse slide para ir para o próximo. A gente tem aí, que eu falo de riscos, os riscos e soluções. Quais os principais riscos para ações de, o que chamamos aí de domínio de cidades, que é muito pior do que o novo cangaço, que está acontecendo? É morte de policiais populares, e principalmente aí, talvez o resgate de detentos, acho que tem uma cadeia grande aí na região da Serra. E se isso acontecer, será que as forças de segurança estão preparadas, não para enfrentar criminosos que vão roubar um banco, ou uma empresa de transporte de valores, mas para resgate de presos, como aconteceu em Piracuara, no Paraná. Indivíduos que fizeram aquele, se vocês pesquisarem no Google, vão ver, aquele resgate de presos participaram do domínio de cidades que teve, que foi um roubo no Paraguai. E, pasmem, esse é um crime tipicamente brasileiro. Só existe esse tipo de modalidade criminal, ou modos operando de criminal, no Brasil. Em nenhum lugar, nenhum do mundo tem. Aí muitos colegas vão dizer, mas você acabou de dizer que teve no Paraguai? Teve no Paraguai, mas feito por brasileiros. Foram feitos por brasileiros do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Goiás, de Minas Gerais, de São Paulo, que sabe o Espírito Santo, a gente não sabe. O que vem dando certo, nesse caso, aí, é um trabalho excelente, feito de integração, no caso, o trabalho do Paraguai, foi requisitado à Polícia Federal, e a Polícia Federal fez um trabalho de coletas de DNA, o delegado lá fez um trabalho muito bacana, e hoje, foi identificado vários indivíduos, que foi dando match, coincidência de outros crimes em várias regiões do país, no Piauí, na Bahia, em Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná. Então, rever as técnicas, acreditar que é possível, e nós vamos conseguir debelar esses criminosos. Outros problemas seriam, e as pessoas, às vezes, eu acho que a gente está, quando vai focar nesse tipo de crime, que é crime contra instituições financeiras ou empresas de valores, mas não. Aí, há um problema, muitas vezes, social. Quando indivíduos desse entram numa cidade, uma cidade pequena, principalmente, ou média, e conseguem roubar um banco, lotérica e correios, eles deixam a cidade sem condições, desabastecidas, ou seja, há um problema social de desabastecimento. Aquele indivíduo lá, o senhor aposentado, o funcionário da prefeitura vai ter que se deslocar para outra cidade, isso vai afetar diretamente a economia da cidade local. Muitas pessoas não pensam nesse viés de enfrentamento do crime, ou seja, isso é um risco e há também soluções. Quais seriam as soluções para evitar o que eu chamo de domínio de cidades, que serve também para qualquer outro tipo de crime, inclusive crimes que não têm nada a ver com patrimônio. É o que chamamos de planos de defesa. planos de defesa contra crimes de alta complexidade, ou seja, você pensa o crime antes como se fosse pensar em fazer o crime. A polícia, junto com polícia militar, civil, federal, bombeiros, médicos, todo mundo tem que entender como funciona essa ação criminal para, se caso acontecer, saber o que fazer. Essa fase, a gente chama de fase incidental, a fase do crime, que a gente tem que montar gabinete de crise. Aí, novamente, vou voltar para uma questão que é uma suposição. Se acontecesse isso hoje em Vitória, no principal banco da cidade, nas principais empresas de valores, veículos queimados, será que já o pessoal pensou em quem vai montar esse gabinete de crise? Quem vai gerir isso? Se é o secretário de segurança, se é o diretor da polícia civil, ou o coronel, comandante da polícia militar, ou outro indivíduo indicado por essa comissão que possa ser criada? Isso é o que vocês têm que começar a pensar para evitar o crime, trabalhar o crime antes que ele aconteça. O brasileiro tem uma mania de querer só fechar a porta depois que o crime aconteceu. A gente aqui, com essa exposição e vocês colocando isso em prática, pode se adiantar. O Espírito Santo já teve muitas ações criminais no passado. A polícia civil, entre 2008 e 2009, fez um trabalho excelente, desde a época do Comando Caipira, talvez os delegados mais novos não lembrem disso, mas os mais antigos devem lembrar, que tinham grupos criminais que saíam do Rio de Janeiro, eram chamados de Comando Caipira, iam roubar no Vale do Aço, principalmente na Serra, subindo ali para a divisa com o Mano Açú, Mano Mirim, em Minas Gerais. Eram indivíduos que caíam do Rio de Janeiro para roubar o Espírito Santo. A polícia civil fez um trabalho bacana, mas talvez isso caiu no esquecimento, porque não há memória institucional. Esses grupos, eles foram debelados, mas grupos outros estão se formando e talvez o Espírito Santo possa ser, no futuro, a bola da vez. Mas que se for a bola da vez, tenham capacidade de conseguir debelar esse grupo. E para terminar, um legado que os senhores podem deixar é justamente essa gestão em segurança pública com a implantação dos planos de defesa. Eu tenho certeza absoluta, eu não conheço os diretores todos das empresas de transporte de valores, dos bancos, mas eu tenho certeza que se vocês chamam eles em novas audiências públicas para pensarem e fazer, tipo no meio militar chamam de exercício de mesa, para debelar isso no futuro, isso vai acontecer. Passa mais um slide, por favor. Volta. Pessoal, hoje, apesar de eu estar aqui como acadêmico, fui convidado como acadêmico, como professor acadêmico para falar sobre criminalidade violenta, eu ainda estou na ativa na Polícia Federal e foi recentemente criado uma nova divisão na Diretoria de Inteligência, a divisão de facções criminosas, milícias, que trabalha com milícias e crimes de alta complexidade. É a divisão de análise de dados de facções criminosas, a DFC. Aí, aí embaixo está o e-mail para quem quiser compartilhar dados sobre milícias nas regiões de vocês, facções criminosas, que nós vamos fazer esse tipo de trabalho de análise de dados e vamos produzir conhecimento para futuras investigações. E passo a palavra aí aos colegas. Ricardo, muito obrigado pela sua contribuição. Aqui no Estado, nós tivemos em tempo pretérito um outro fato também em Santa Leopoldina. Ocorreu esse fato já há alguns anos. em 2008 também nós tivemos aqui uma invasão de quadrilha de fora aqui no shopping, no shopping Vitória, aqui encostado em frente à Assembleia Legislativa, onde dois vigilantes, inclusive da empresa, foram assassinados. Naquela ocasião, o que enchefiava a quadrilha era um elemento do Mato Grosso. Eu estava à frente da divisão de repressão a crimes contra o patrimônio. Eu e o doutor André Luiz Cunha Pereira, que hoje nos auxilia aqui na comissão, fomos os primeiros a chegar aqui no shopping. E como eu havia prendido esse cidadão do Mato Grosso um ano antes, aqui, em um outro assalto, aqui, uma lotérica, então nós acabamos por identificá-lo através das imagens e através de um trabalho de inteligência, ele foi preso em São Paulo. Nossa equipe foi até São Paulo e prendeu esse cidadão. Mas realmente foi lamentável duas pessoas mortas, dois seguranças mortos, inclusive um deles, sobrinho de um policial que trabalhava conosco na divisão de repressão a crimes contra o patrimônio. Tivemos também uma outra ação aqui em Vila Velha, também um ataque a um carro forte da porta de um banco, onde uma senhora também acabou sendo assassinada, alvejada e assassinada. Mas a sua contribuição é muito importante. Eu, posteriormente, se os colegas quiserem fazer algum questionamento, mas de qualquer maneira, nós estamos com o seu endereço eletrônico para que a gente possa fazer aí o intercâmbio de informações. Eu quero passar a palavra agora ao Mário Natalio Júnior, que é da inteligência da ProSegur. Mário Natalio, está nos ouvindo? Querido, Mário Natalio, está nos ouvindo. Sim, 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 estou ouvindo. Mário Natalio, você tem até cinco minutos. Nós estamos aqui com 18 pessoas para falarem, você tem até cinco minutos. Com gentileza. Eu acho que quem estava à frente seria o Quirino, mas o que eu posso dizer aqui, senhor presidente, é que as empresas de transporte de valutores, elas têm feito a lição de casa. Como o Matias bem disse, nós acabamos deparando com esse conceito de domínio de cidades, onde as empresas de valores começaram a ser atacadas. Isso é um fenômeno que até 2015 não ocorria aqui no Brasil. e a partir daí, nós começamos a buscar informações de como parar de ter essa atratividade perante as empresas. E o que nós fizemos foi repotencializar todo o nosso sistema de segurança. Todo o sistema de segurança das empresas de transporte de valores hoje foram potencializados. Novos treinamentos, novos equipamentos, equipamentos de distribuição de cédulas, que mesmo se o pessoal conseguiu romper as barreiras, que hoje já foram potencializadas nas empresas, eles não conseguem levar os valores. Os valores estão cortados, como aconteceu lá em Guarapuava, esses últimos casos, e recentemente também em Mato Grosso, que tivemos um bloqueio também dos assaltantes que não conseguiram acessar os cofres da empresa, porque existiam equipamentos que conseguiram deter antes de conseguir acessar o numerário. Esse tipo de coisa, de ação, é muito importante não só para fazer o bloqueio para que eles não levem os valores das empresas, mas que façam cessar as atratividades perante as empresas e transportadoras de valores. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa sobre o assunto, fico à disposição. Devolvo a palavra ao presidente. Ok, Mário Natalio, muito obrigado pela sua contribuição, mas vamos emendar com o Quirino, o diretor-presidente da ProSegur, o Quirino é um amigo nosso já de muitos anos, Quirino, por gentileza, pode usar a tribuna, a vossa excelência tem até cinco minutos. Eu quero saudar todos que estão nos acompanhando pela TV Assembleia. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando. Eu quero aproveitar e saudar também Antônio Tadeu Nicoletti, que é o presidente do Sindicato dos Peritos Criminais. Muito obrigado, Tadeu, pela sua presença sempre conosco. Também saudar o Tenente Coronel PM Carlos Melo, comandante do BOP do Distrito Federal. Muito obrigado, Coronel, pela sua participação. Querido, vossa excelência tem até cinco minutos. Bom dia, deputado Danilo Baense. Somos agradecidos de estar aqui representando a ProSegur Brasil, demais deputados, autoridades civis, militares e outros que estão aqui na Assembleia. nosso diretor de Segurança Brasil da ProSegur está presente nessa conferência, o senhor Francesco, e o Mário Natalio também, que é da nossa área de inteligência, que já falou. Eu sou o gerente regional de segurança da ProSegur no Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tenho uma formação militar, sou primeiro-tenente da reserva do Exército e estou na atividade de transporte de valores há 22 anos. Bem rapidamente, muitas coisas que já foi falado, para a gente, gostaria que, à medida que eu fosse falando, pudesse passar. Essas são as modalidades do novo cangaço e as transportadoras de valores são alvos preferenciais, até porque elas, pode ir passando, até porque elas concentram a atividade de numerário para depois fazer a distribuição à rede bancária. Então, nós vemos que, nesse domínio de cidades, a característica de antigamente nos ataques a transportadores de valores eram por túneis com o assalto do Banco Central, conhecido e histórico, porque não se tinha acesso a explosivos e outros armas de grande calibre. E, com o passar dos anos, a criminalidade exatamente desses recursos que são aganiados com os crimes, ele retroalimenta o crime para novas ações criminosas. Então, nós vemos, nesse último ataque, agora, uma semana atrás, na cidade de Confressa, a 1.060 km da capital de Cuiabá, nós tivemos um ataque à empresa Brinks. E lá, exatamente, aconteceu tudo que já foi falado pelo agente Matias, bloqueio das cidades, impedindo os quartéis de sair com bloqueio das vias estratégicas e bloqueio do batalhão de polícia e aí é uma, é importante ter um plano estratégico de ter mais de uma saída do batalhão, todos eles uniformizados, paramentados com vestidura de capacete balístico, arma, colete e munição de grosso calibre. Nesse caso, como houve uma mobilização das forças de segurança, não foi possível ali eles conseguirem ter um intento. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre matérias vinculadas a transporte de valores, os crimes, tem um link ali em cima, depois se vocês olharem na internet vocês vão ter mais informações. Pode passar. Bom, o que as empresas transportam, para só um pouquinho, o que as empresas de transporte de valores têm se mobilizado? Já foi falado pelo Mário Natal, os termos de cooperação com as forças de segurança pública têm sido eficazes também. Eu vou dar um estudo de caso do Rio de Janeiro, nós tivemos ali a CORE, pode passar, no Rio de Janeiro, num ato no diário oficial, desse termo de cooperação entre a Prosegui e a CORE no estado do Rio de Janeiro pela SESP, pode passar, onde eles apoiavam ali na entrada do Rio Galeão fazendo a escolta dos carros. Então, isso foi negociado com a Polícia Federal do aeroporto, isso trouxe mais segurança para fazer operação de valores, inclusive no Espírito Santo em 2017, nós tivemos uma tentativa de ataque aqui no aeroporto de Vitória e só não tiveram intento por um erro tático dos meriantes, com o sequestro de funcionários, inclusive da transportadora de valores. Em outros estados do Brasil, nós temos também o apoio e cooperação com forças de segurança táticas. Muitas vezes o BOPE, muitas vezes a Gol Rondesp, ali em outros estados do Brasil. Então, é uma forma também de recadar fundos para o estado e também ter uma segurança mais efetiva nas operações de alta complexidade de valores. As outras formas de parceria também são doações. No Rio de Janeiro, nós doamos blindados, nós sabemos ali do grau de crimes que tem no Rio de Janeiro por causa do narcotráfico, inclusive das comunidades, e ali foi uma ferramenta de trabalho que ajudou ali as corporações, no caso ali a polícia militar. No Espírito Santo, nós também fizemos uma parceria em 2017, doamos, na época era GOT, hoje já é CORE, uma forma de aproximar e fazer essas relações. Isso é uma forma preventiva, quanto mais próximo estivesse o canal de comunicação e essas cooperações, isso fortalece. No Rio de Janeiro também, recentemente, no ano passado, nós estivemos ali com o BOPE para fazer exercícios simulados de invasão às transportadoras de valores. Estivemos também participando em outros fóruns de inteligência junto à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e quando se senta para discutir o assunto, se debate ideias e se surgem projetos que podem ser desenvolvidos para o combate. alguns simulados de ataques aqui em instituições financeiras, eu vou mostrar aqui, exatamente, isso é uma forma de prevenção também, é importante se criar leis nessa casa que possam gerar um plano de defesa das cidades, de domínio de cidades. E alguns estados já estão mais à frente, inclusive, aí são simulações, aqui não são ataques, são imagens de exatamente fazer um exercício de como se a cidade fosse invadida, o que cada esfera de força de segurança iria atuar. Estão mostrando aqui Arapiraca, Caxias do Sul, pode passar. Aí eu aviso à população na mídia, para a população não achar que isso é um ataque real, mas se mostrando ali a imagem do Estado, fortalece a imagem das forças de segurança pública, ou seja, estamos trabalhando preventivamente para que não aconteça isso aqui. Pode passar, pode passar, pode passar. Então, algumas simulações, pode passar, para eu encerrar, pode passar. Pode passar. Alguns investimentos em tecnologias que as empresas fizeram, então, reforço nas paredes, contra explosões, pode passar. Reforçamos os cofres com placas de aço ali de alta densidade ali, para exatamente retardar a chegada ao numerário. Então, todas as transportadoras, foi um investimento aí caro, que as empresas tiveram que fazer. pode passar. Novas tecnologias como o sistema de injeção de poliuretano expandido, que é o CIP, onde fica o numerário. No caso de ataque, remotamente ou localmente ele pode ser acionado. Pode passar. Pode passar. Desenvolvimento de novos cofres, com a estrutura mais fortalecida exatamente para evitar, e foi o que aconteceu lá na Brinks no último ataque. Pode passar. Bom, eu agradeço a oportunidade, espero que nessa casa, possa sair aí uma lei ou algo nesse sentido que venha a trazer e manter a imagem do Espírito Santo como uma imagem de uma segurança forte. Muito obrigado, querido, pela sua contribuição. O doutor André Luiz Cunha Pereira está fazendo os devidos registros, querido, para depois nós trocarmos uma ideia com você e com as demais equipes para que a gente possa adotar todas as providências. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu quero passar a palavra agora ao presidente da Comissão de Segurança da OAB, doutor Fábio Marçal. Vossa Excelência tem até cinco minutos. Eu quero aqui fazer um registro lamentando a ausência do representante da SESP e do Comando de Geral da Polícia Militar. Embora tenham sido convidados, mais ninguém compareceu. Aliás, o secretário de Segurança não comparece para essa comissão há mais de dois anos. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui o deputado Deninho, que até Vossa Excelência se tornar vereador no meu bairro a gente não sabia o que um vereador fazia. E aí a gente descobriu. Parabéns pelo seu trabalho enquanto vereador no meu bairro onde residia a minha vida toda. Parabéns à Comissão de Segurança para tratar desse assunto. E brevemente quero aqui lamentar o ocorrido com a Polícia Militar. A gente não pode associar ao nome da instituição ao fato que ocorreu e esperamos que essas apurações ocorram o mais breve possível e que o culpado seja condenado e que não e que esse julgamento não demore como outros aí em outros casos. Que seja muito rápido. Nós vimos em algumas apresentações sobre alguns ataques, a previsão de ataque e eu só queria alertar até por conta da minha passagem pelo como servidor do sistema penitenciário trabalhando ali com o Daniel Ubaense e a gente me recordei aqui de uma tentativa de resgate quando retornava de campus e nos preocupa a maneira como estão sendo realizadas algumas escoltas escoltas em hospitais eu acho que todos esses acontecimentos tudo que tem sido falado aqui dito e dito servem de alerta para que algumas medidas sejam tomadas até com relação a esses acontecimentos recentes de violência na escola né então eu acho que a gente tem que debater esse tipo de violência e a prevenção e digo como prevenção inclusive os treinamentos aos professores não treinamento de defesa mas de de como agir numa situação de risco eu acredito que esses professores que vão estar ali no momento que está ocorrendo o fato tem que saber sobre rota de fuga como se proteger assim como é feito em outros países Estados Unidos por exemplo tem um treinamento em caso de ataque então eu acho fica aqui a ideia né para que isso se promova essa discussão se é válido ou não a gente discute isso com os professores que estão ali próximo a esses fatos tá quero agradecer colocar à disposição a comissão de segurança pública para debater a comissão não fala em nome da OAB não fala em nome da categoria mas a gente discute ideias porque aqueles que estão na nossa comissão de segurança pública combate ao crime organizado assim como Fabiano como Fabiano Cabral a gente pode propor ideias e criar debates que podem enriquecer e promover ideias ao bem da sociedade tá à disposição muito obrigado a todos muito obrigado doutor Fábio Marçal realmente as escoltas nos preocupam né já tivemos aí uma série de problemas no passado com o transporte inclusive de presos de outro estado a falta de comunicação vossa excelência mesmo passou por alguma situação constrangedora né falta de segurança se não tivesse muita habilidade no volante com certeza né a situação tem um desfecho muito desagradável e nós lamentamos ainda que até hoje nós temos aí DTs fazendo escolta de presos desarmados desarmados fazendo escolta de presos e às vezes não tem um único armado já vimos aí várias escoltas dessa maneira fizemos indicações ao governo de estado né para que tenha um local adequado também nos hospitais porque esses presos estão sendo escoltados em hospitais eles estão ficando em local inadequado colocando em risco não somente a vida do preso como dos servidores das demais pessoas que estão nos hospitais deveríamos ter uma sala adequada com grade né fechada direitinho no entanto nós tivemos aqui exemplo péssimos exemplos aí de servidores inclusive se alimentando ao lado do microtério né com ratos passando por baixo uma situação realmente muito lamentável mas a comissão né retornamos a comissão agora dois anos fora mas retornamos e vamos reiterar doutor Fábio essas solicitações ao secretário de justiça né para que a gente possa ter dias melhores eu quero eu quero reiterar a sua fala eu estou como deputado agora nesse mandato e não consigo imaginar essa comissão sem vossa excelência presidindo estava falando com o coronel Huerta agora há pouco o senhor é um guerreiro acompanhou o senhor muitos anos já há muitos anos até então quando eu era líder comunitário de Goiabeiras depois virei vereador por dois mandatos e pude apresenciar várias apreensões que o senhor fez um trabalho corretíssimo que o senhor tem na polícia civil há mais de 40 anos então assim eu tento imaginar por que que a vossa excelência ficou afastada esses dois anos e um presidente que assumiu comissão de segurança que nem sabia o que era segurança pública eu presenciei alguns eventos no qual ele fez parte o ex-deputado Luiz Durão e assim está recedor então quero parabenizar a vossa excelência por estar presidindo essa comissão e fazer parte dela me sinto orgulhoso e digo aqui ao vivo para todos que estão nos assistindo todas as autoridades que o senhor está no local que deveria estar e continuar estando por muito e muito tempo pode contar com o nosso mandato muito obrigado deputado Deninho e aproveito para convidar a vossa excelência para nos acompanhar nas audiências públicas no interior do estado nós já deliberamos algumas na reunião passada deliberamos outras agora mas deputado Deninho nós somos policial por vocação aposentei-me agora dia 31 de janeiro de 2019 porque fui eleito deputado estadual para assumir no dia seguinte 48 anos de serviço grande parte dele 33 anos na polícia civil do estado do Espírito Santo eu quero conceder a palavra agora ao doutor Fabiano Cabral Dias está aqui hoje representando o nosso presidente da OAB seccional Espírito Santo doutor José Carlos Risque Filho muito obrigado doutor Fabiano pela sua presença e leve o nosso abraço ao presidente da OAB vossa excelência tem até 5 minutos eu que agradeço presidente deputado Danilo Baiense saúdo também o deputado o Hélito bem como o deputado Deninho ao qual saúdo todos os presentes vejam a questão do novo cangaço realmente para mim é um fator preocupante porque geralmente isso vem ocorrer em cidades do interior onde o aparato policial ele não tem uma grande efetividade e vem a tomar realmente a cidade de assalto isso é muito preocupante e quando eu falo de aparato policial eu venho aqui questionar como está o efetivo da polícia militar como está o efetivo da polícia civil como está a condição de trabalho de cada um deles bem como salários cursos e equipamentos isso daí tem que ser revisto porque para uma boa política de trabalharmos e frearmos essas ações criminosas que se multiplicam e se inventam a cada dia no país nós devemos ter o que? polícias equipadas profissionais com equipamentos adequados eu falei da vez passada que tanto policial quanto professor são as categorias de grande importância na nossa sociedade porque o professor faz a formação e o policial faz a nossa defesa então eu acredito que não deveríamos hoje estar discutindo problema de salários problemas de pouca pouco efetivo dos policiais muito menos questão de segurança de cada um deles me solidariariz ao deputado Daninho porque realmente o homicídio ocorrido neste final de semana chocou a população capixaba o grande problema é que não podemos deixar que seja mais um número porque isso veio ocorrendo diariamente onde vidas estão sendo ceifadas e acaba o que caindo no esquecimento a impunidade hoje está vigorando então isso aí é uma questão Deninho que eu peço para que você faça coro deputado Danilo Baense deputado Deninho me perdoa a a a não ter falado deputado ter falado diretamente o seu nome me perdoa e deputado Elton eu gostaria que você você tem liberdade para isso doutor nós conhecemos antes ainda de ser político na verdade político eu sempre fui político mas antes de ser líder comunitário obrigado mas me desculpe e deputado Elton eu gostaria que essa comissão fizesse coro principalmente para o evento que ocorreu nesse final de semana é lógico que um ato isolado de um membro da corporação não pode vir a manchar toda a instituição mas tem que ser investigado e tem que ter uma resposta social porque eu vejo muitos fatos ocorrendo sem resposta onde cai no esquecimento viram um número não se dá publicidade a qual desfecho foi dado é importante hoje que ocorreu um fato se dê a publicidade para qual foi o desfecho a pessoa foi presa está sendo investigada teve a penalidade aplicada pelo poder judiciário na qual representa um dos três pilares do estado nós precisamos dessas informações uma outra questão também que me traz assim uma grande preocupação vem a ser embora saibamos que seja uma disseminação de talvez fake news ou apavoramento por parte dos pais mas me traz preocupação também com relação a nossos alunos conforme citado o próprio deputado Mazin no início do discurso dele por quê até que ponto nossas escolas estão seguras esses eventos eles não são isolados eles estão ocorrendo agora no Brasil já vi isso que aconteceu ano passado em Aracruz qual foi o desfecho a população não sabe aconteceu em Blumenau aconteceu no norte do país então são casos preocupantes que assim como o novo cangaço eu questiono o estado está preparado para combater essa nova modalidade como é que está a inteligência dos órgãos investigativos para debelar possível ação dessa natureza e sendo fake news como é que está a investigação vão ser punidos localizaram as pessoas que estão disseminando essas mensagens bem essas são as minhas questionações são os meus questionamentos e minhas palavras da mesma forma que o Fábio eu não falo em nome da OAB em nome da OAB muito menos a categoria falo na condição de cidadão por isso eu tenho essa liberdade de poder falar aqui muito obrigado presidente deputado Wellington e deputado Denim por esse espaço estarei sempre aqui à disposição presidente obrigado doutor Fabiano essa comissão ela tem cobrado intensamente das autoridades providências com relação ao efetivo que vossa senhora falou eu no início da fala eu fiz o registro do efetivo da polícia civil que mil em 2019 para 2020 nós estávamos com apenas 2.030 homens quando em 1990 o nosso efetivo era 3.821 população de 2.400.000 população agora acima de 4.000.000 nós deveríamos ter um pouquinho mais de 6.000 homens no entanto no concurso 2018 foram abertos pouco mais de 170 vagas não dava nem 10% para todas as categorias da polícia civil nós fizemos aqui um trabalho junto ao governo do estado no primeiro biene da legislatura passada e o governador se sensibilizou e aumentou para 400 vagas depois eu pessoalmente fiz um pedido a ele também de que chamasse outra turma porque os nossos policiais que estariam formando naquela turma ali lá no Alves Cabral muitos deles já iriam pedir exoneração os policiais civis o salário é péssimo então os policiais às vezes o estado gasta um dinheiro muito grande para formar um policial e ele pede exoneração porque ele passa em um outro concurso em outra instituição é o caso aqui dos peritos está ali o presidente do sindicato Antônio Tadeu Nicoletti o salário bruto de um perito é 6.800 reais hoje está em média 6.800 reais depois aí de algum reajuste que já houve porque estava em menos de 5 então o senhor vê tanto o perito como o médico legista também que é um perito aqui recebe 6.800 reais bruto em Roraima um pouquinho mais de 29 mil reais o policial militar um soldado da polícia militar para dar sua vida pelo patrimônio e pela vida de pessoas que ele sequer conhece 3.800 reais bruto então realmente isso é uma situação muito lamentável e nós precisamos de recompor os quadros da polícia civil e da polícia militar que está enfasada também em mais de 3.500 homens mas precisamos de valorizar esses nossos servidores muito obrigado e leve lá o nosso abraço para o doutor José Carlos Rizki exato e doutor Fabiano o policial militar ele se apresentou depois do fato ocorrido ele se apresentou ele não foi autuado em flagrante mas foi feito uma representação criminal com base no artigo 311 seguinte do CPP e ele acabou sendo preso ele está recolhido no quartel do comando geral da polícia militar mas realmente nós precisamos de dar resposta um dos grandes problemas doutor Fabiano é que a imprensa ela se interessa muito pela notícia ruim mas quando você tem uma notícia boa para dar que às vezes você não pode trazer a vida de volta mas você tem que dar resposta à sociedade então nem sempre eles dão o mesmo espaço para divulgar a mesma coisa é quando você faz por exemplo você tem uma delegacia uma delegacia especializada uma divisão onde ela tem um índice muito alto de conclusão dos inquéritos de conclusão de indicação de autoria e eles não tem essa preocupação mesmo que você passe uma duas dez vezes eles não tem a preocupação mas se um policial cometer um crime um deputado for pego com um carro que mesmo o desconhecimento dele seja um veículo por exemplo furtado ou roubado vira matéria nacional você imagina a preocupação que eu tive durante tantos anos na polícia civil prendendo tanta gente tinha que ter um cuidado pessoal com as minhas coisas com veículos que comprava porque você compra um veículo vai numa blitz às vezes um eixo adulterado um motor adulterado vira realmente matéria nacional mas nós estamos aqui à disposição de vossa excelência eu só gostaria também doutor Fabiano que o senhor levasse lá para o presidente da UAB tem um projeto de lei 5.365 de 2020 ele altera a lei 2.848 7 de dezembro de 2040 que é o Código Penal para tipificar os crimes de domínio de cidades e de intimidação violenta e altera também a lei dos crimes hediondos que é a lei 8.072 de 1990 esse projeto está parado na comissão de segurança do senado nós vamos fazer a cobrança aqui também pela comissão eu depois que terminar a sessão eu vou ligar para o senador Magno Malta falei com ele ontem à noite algumas vezes mas vou ligar para o senador para que ele nos auxilie cobrando para que isso saia do papel e realmente a gente possa fazer essas devidas alterações do Código Penal que é de 1940 Presidente a primeira legislação qual é para eu anotar é a lei 5.365 praia de lei 5.365 de 2020 que altera o decreto lei 2.848 que é o nosso Código Penal de 1940 ele está na comissão de segurança do Senado é claro que está recentemente na comissão dia 20 do 3 de 2023 mas obviamente havendo interesse havendo um pedido de um requerimento de urgência isso pode ser votado o mais rápido possível estarei repassando muito obrigado eu quero conceder a palavra agora ao doutor Douglas Esperandio doutor Douglas vossa excelência está nos ouvindo delegado Douglas Esperandio posso sim excelência doutor Douglas um prazer muito grande tê-lo conosco nesta audiência pública cujo tema é novo cangaço conexões criminosas versus desafio da segurança pública frente aos baixos efetivos e salários vossa excelência tem até 5 minutos por favor quero cumprimentar a todos os membros do parlamento na presença do deputado Danilo Baez cumprimentar as demais autoridades que se fazem presentes autoridades civis militares ao público que nos assiste pelas mídias sociais e TV Assembleia eu sou delegado de polícia na cidade de Nova Venecia e aqui nós temos uma uma sede da da Brinks né da transportadora de valores Brinks então assim eu acho que essa reunião é de grande valia principalmente para nos antever a essas a esses ataques que muito atento a a exposição do do agente Ricardo Ricardo Matias né da Polícia Federal e isso sempre foi um esse tema sempre vem as nossas as nossas reuniões de AISP e RISP justamente pelo fato dessa dessa sede da Brinks ser no município de Nova Venecia né então assim eu quero agradecer a a sensibilidade dos parlamentares né é com relação ao tema que é um tema que nos aflige muito e eu tenho certeza agora teve uma troca de comando teve algumas promoções na na Polícia Militar então a gente pretende ainda essa semana nos reunimos com um novo comandante do segundo batalhão para traçarmos né algumas diretrizes juntamente com a representante da Brinks a senhora Kézia aqui na nossa região para tentarmos traçarmos alguns planos né e seria muito interessante aproveitar a oportunidade de a gente enviar esforço para conseguir captar as as informações e as experiências que outros colegas tiveram experiências que tiveram em outras cidades com forma de treinamento e também dicas de a gente tentar evitar que isso ocorra na nossa cidade quero mais uma vez agradecer a oportunidade e um forte abraço muito obrigado doutor Douglas Esperandio quero me colocar à disposição de vossa excelência assim como o doutor André Luiz Cunha Pereira que tem também uma experiência grande com relação a esse tipo de apuração nós estamos aqui realmente à disposição de vossa excelência eu pergunto se o doutor Leandro Barbosa Moraes deseja fazer uso da palavra doutor Leandro hoje delegado lá de Santa Tereza respondendo pelaquela micro região Santa Tereza Santa Leopoldina Santa Maria de Getibá Itarana Itaguaçu e São Roque do Canaã doutor Leandro não está nos ouvindo eu vou passar a palavra a palavra agora ao presidente do sindicato dos policiais civis do estado do Espírito Santo Aloysio Ernesto Duboc Fajardo Aloysio policial civil já trabalhou conosco aí durante muito tempo a mãe do Aloysio primeira delegada da Polícia Civil do estado do Espírito Santo doutora Zoraides Isabel Duboc em memória hoje nós estamos aqui com uma comenda inclusive que nós indicamos coronel tem uma comenda nessa casa em homenagem a doutora Zoraides Duboc Bom dia a todos senhoras e senhores cumprimentar aqui o presidente da Assembleia presidente da Comissão de Segurança doutor Danilo pelo tema importante a ser debatido e eu fico assim como o deputado Denim falou sempre o senhor está à frente do que pode acontecer coronel Elito meus agradecimentos por essa oportunidade também com relação ao tema doutor Danilo que eu tenho para falar o senhor acabou de me esclarecer um momento na oportunidade da fala do senhor sobre a questão da legislação precisamos de ter uma legislação mais forte mais atuante que realmente repreenda esses tipos de ações então o senhor acabou de falar com o Fabrício da comissão da OAB que importante a gente está fazendo isso aí e gostaria de destacar com relação a esse tipo de atividade eu queria primeiro banalizar os policiais que estiveram em Santa Leopoldina pelo belíssimo trabalho que foi feito não deixando o crime crescer no estado do Espírito Santo isso foi muito importante darmos um resultado imediato mesmo sem ter condições e como o senhor acabou de falar na fala do senhor anteriormente o senhor falou que a comunicação entre o helicóptero da Polícia Militar e a base não funcionava então precisamos nos adequar precisamos investir nessa inteligência policial o que eu tenho para falar senhores deputados amigos policiais precisamos realmente investir mais na formação dos nossos policiais doutor Danilo é um absurdo um policial civil ser formado com três meses um policial civil precisa passar para uma formação contínua nós precisamos de estar à frente da criminalidade e só podemos fazer isso com formação investir em inteligência investir em tecnologia mas precisamos investir principalmente os nossos policiais são eles que dão resultados são eles que trazem a resposta que precisamos com relação ao deputado Danim falou aí meus sentimentos pelo amigo querido que partiu mas eu vejo que a criação do telefragrante é um momento importante para discutirmos aqui nessa casa de leis porque o telefragrante foi criado para simplificar agilizar o processo das das autuações em fragrantes delito mas nesse caso nós estamos perdendo a essência da polícia a essência da investigação porque se tivesse um delegado no momento lá da apuração se tivesse um grupo de policiais tenho certeza que teria acontecido o que o deputado Danim falou ele teria se deslocado com a equipe para o local e ter visto o que aconteceu e ali tirava sua conclusão e aí tenho certeza que o o acusado teria sido preso naquele momento certo? Então precisamos de investir acredito que a tecnologia é importante faz parte da nossa vida anda cada vez mais a grandes passos mas precisamos de investir no policial precisamos de saber que nem em todo momento a tecnologia é importante precisamos ter a base por exemplo eu acredito que o telefragrante funcione bem no interior do estado onde o número de ocorrências é menor aqui na capital Vila Velha Vitória Serra e Cariacica nós tínhamos que voltar com os plantões normais e ter a disposição policiais voltados para esse tipo de apuração falar também o que o senhor falou doutor Danilo e eu reforço aqui precisamos novamente de abertura de concurso público para a polícia civil nosso número é reduzido precisamos de investir nessa nessa formação de novos policiais precisamos sim de dar qualidade aos novos policiais para desenvolver o seu trabalho bem como a garantia para a sociedade capixaba um fato falado aqui doutor Danilo que eu gostaria de destacar a questão da segurança das unidades prisionais um grande fato eu não sei nós já fizemos uma reclamação uma vez não sei como é que ficou como foi apurado se já houve resultado nesse sentido mas existe um fato primordial porque que o preso ao ser levado para a audiência de de audiências nos fóruns ele tem que ir para o DML e depois do DML voltar para para o presídio eu acho que poderia ser criado em cada presídio uma sessão de saúde para poder fazer esse tipo de avaliação que é um nós estamos falando de segurança o transporte do preso até o DML e depois o transporte dele para a volta ele corre um risco danado principalmente se tratar de pessoas aí de alta complexidade no mundo do crime então precisamos de que na minha opinião deveria ter sido instalados em cada presídio em cada presídio estou terminando minha fala doutor Danilo em cada presídio ter que ser criado uma unidade de saúde para fazer esse tipo de avaliação muito obrigado pela participação obrigado mais uma vez por estarmos aqui discutindo um tema tão importante muito obrigado Aloysio pela sua contribuição e Aloysio a título de informação com relação aos exames de lesões corporais para constatar apenas que as vezes a pessoa não tem nenhum tipo de lesão nós já apresentamos um projeto de lei ele está tramitando aqui na casa na Assembleia Legislativa para que essas pessoas sejam submetidas a essa constatação dentro do presídio porque já existem médicos trabalhando dentro do sistema prisional é um deslocamento desnecessário quando houver algum tipo de lesão aí é outra coisa passa para o departamento bem legal agora veja o cidadão é autuado em flagrante em Guarapari ele é conduzido ao DML em Vitória para fazer exame de lesões corporais que não tem lesão nenhuma para retornar para Guarapari porque o CDP está lá em Guarapari quer dizer é um desperdício realmente muito grande com relação ao telefragrante é certo que tem que ser aprimorado mas eu entendo que o telefragrante deveria ser a sessão e não a regra nós tivemos a frente da divisão de homicídios e proteção da pessoa durante aproximadamente sete anos o doutor André trabalhou com a gente lá e nesses casos nós íamos em loco mesmo com a equipe muito reduzida na época subia-se todos os morros durante as madrugadas com apenas dois policiais para ter local de crime mas a equipe estava presente em todos os locais e nesse caso específico obviamente se o delegado estivesse presente estivesse ido ao local certamente não sairia só o PM preso sairia pelo menos mais uma pessoa de acordo com o que a gente viu nas imagens sairia pelo menos mais uma pessoa presa de imediato e autuado em fragante então eu vejo também isso como de muita importância mas muito obrigado pela sua participação eu quero conceder a palavra agora ao capitão Amorim capitão Amorim da associação dos subtenentes e sargentos da polícia militar e bombeiros militares do Espírito Santo muito obrigado capitão Amorim pela sua presença vossa excelência tem até cinco minutos o presidente pela ordem eu só quero falar um minutinho capitão Amorim depois dar um desconto aí pro capitão Amorim mas com relação a fala de vossa excelência em relação ao telefragante no interior do estado do Espírito Santo está inoperante está causando mais embaraços aos policiais militares e policiais civis e por que que eu falo isso aí que foi um instrumento originalmente criado para que facilitasse que desse velocidade ao atendimento mas no entanto hoje no interior do estado do Espírito Santo como o efetivo das polícias militares e civis estão bastante defasados nas unidades operacionais na maioria dos municípios do estado do Espírito Santo que são municípios do interior em que se trabalha apenas com uma viatura esse telefragante inicialmente iria cobrir o espaço quando o delegado não estivesse de expediente na delegacia e após o horário de expediente cobrir esse tipo de situação hoje a regra como o doutor Danilo falou é justamente o atendimento pelo telefragante em qualquer região do estado do Espírito Santo naquela região do Caparó como nós temos certeza as viaturas se deslocam até 70 km com a vítima com a testemunha com o acusado com o material qualquer que seja ele vai até a unidade da delegacia da polícia civil para fazer o telefragante e lá como de costume já existem outras ocorrências que estão à frente daquele procedimento e nessa situação as viaturas que são as únicas que estão em cada município do Capixaba costumam ficar ali 4, 5, 6, 8 horas esperando a sua vez então foi um instrumento inicialmente pensado para agilizar e da velocidade mas na realidade hoje está causando problema para a polícia militar para a polícia civil e principalmente para o atendimento as comunidades do interior haja vista que o próprio tema que foi proposto para hoje a fragilidade observada pelas organizações criminosas da estrutura do estado presente nos diversos municípios e principalmente nas regiões de divisa eles potencializam o planejamento para que essas instituições criminosas digamos assim elas possam fazer o seu planejamento e tenham o seu intento realizado com sucesso então realmente assim queria deixar registrado aqui que no interior do estado do Espírito Santo para a polícia militar está sendo uma negação está sendo muito negativo ao telefragante muito obrigado Coronel Hélio concordo plenamente com vossa excelência nós temos inclusive cidade no interior do estado que tem três bancos três bancos e apenas duas equipes da polícia militar uma equipe fica na base e outra equipe na rua essa equipe da rua quando tem que se deslocar para um plantão longe e o Aloysio aí a situação fica realmente mais complicada no caso de ONU tem cinco já pensou? Caixa Banete Cicobi Bradesco e Banco do Brasil lamentável com a palavra o capitão Amorim bom dia bom dia senhores bom dia primeiramente gostaria de saudar aí o nosso presidente doutor Danilo pelo excelente trabalho à frente da comissão nesta comissão muito importante como já disseram aí a pessoa certa no lugar certo saudar também nosso deputado coronel Elito os demais deputados que se fazem presente que acompanham aí online aí essa reunião muito importante e pelo que nós observamos né o dia a dia aí das nossas polícias civil e militar há procedimentos que devem ser melhorados para que possamos atender de forma brilhante a nossa sociedade e que os nossos policiais nossos trabalhadores da segurança pública também não fiquem não fiquem no prejuízo né temos que rever fatos negativos como esse cangaço aí mas assim a gente tem que rever também a nossa os nossos policiais o brilhante trabalho que tem feito principalmente aqui no estado do Espírito Santo né os fatos tem ocorrido e a polícia militar o estado tem dado uma pronta resposta imediata isso também traz aí uma satisfação para nós policiais militares ficamos a desejar quanto a justiça né a justiça às vezes ela demora em condenar ou de fazer os procedimentos todos e levar os culpados a uma condenação justa e rápida para que sirva de exemplo aí para os demais e não venham a cometer atos ilícitos né queria também solidarizar com as vítimas do músico né assim como alguém falou aí aquele é um fato isolado não é a polícia militar não é a polícia que faz isso são cidadões né são pessoas né que no momento aí de folga né fazem uma coisa errada e tentam marchar mas eu creio que a polícia militar não deve ser maculada com a atitude isolada de seus servidores gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui e desejar a todos aí um bom dia aí para os senhores muito obrigado capitão Amorim pela sua contribuição muitas das vezes realmente às vezes as decisões judiciais demoram demasiadamente inclusive doutor André eu quero que vossa excelência depois oficie por gentileza eu vou lhe passar os dados oficial juiz de Santa Tereza eu recebi aí uma solicitação hoje pela manhã inclusive uma senhora teve a irmã assassinada em Santa Tereza e segundo informações da própria família da vítima procedimento está no fórum há meses então eu gostaria que vossa excelência depois oficiasse lá o doutor Alcemi né doutor Alcemi sempre muito solisto eu não sei se o procedimento está parado no Ministério Público ou se está parado para despacho do juiz mas obviamente são providências que foram adotadas lá pelo delegado local e ele depende obviamente da decisão judicial para dar prosseguimento lá a essa apuração desse sedião do crime que ocorreu lá em Santa Tereza eu concedo a palavra agora ao presidente do sindicato dos peritos criminais e médico legístico do estado do Espírito Santo Antônio Tadeu Nicoletti muito boa sua presença Tadeu sempre aí presente nas nossas audiências e nas nossas sessões ordinárias vossa excelência tem até cinco minutos excelentíssimo senhor presidente da comissão de segurança deputado Danilo Baiense sempre com conduzindo com extrema competência os assuntos relacionados à segurança pública coronel Wellington deputado chegando também da segurança pública demais pessoas que estão participando virtualmente colegas de outras entidades que estão aqui no plenário senhoras e senhores cada vez mais deputado o nosso sistema judiciário se afasta do modelo inquisitorial para adotar o modelo acusatório e nesse modelo a prova pericial é vital tanto na prevenção quanto na efetiva condenação desse chamado novo cangaço outro time de crime dos demais tipos de crimes principalmente crimes complexos como esses que nós assistimos então invariavelmente a prova pericial sistema nacional de análises balísticas o sistema nacional de informações criminais de multibiometrias criminais um sistema de inteligência que tem que estar acoplado a perícia oficial estreitamente acoplado porque cada vez mais não adianta só jogar acusações e o ministério público evidentemente nem faz isso porque também é partícipe efetivo do sistema acusatório no lasto probatório no qual a perícia oficial materializa as provas principalmente as provas periciais é vital para nós estarmos atacando esse tipo de crime esse tipo de problema nós estávamos agora na Secretaria de Segurança Pública tivemos a reunião lá tratando dentre outros assuntos deputado na construção da sede da perícia oficial do Estado Espírito Santo aqui voltando para o tema que é investimentos e condições de salário no efetivo combate a esse tipo de crime do novo cangaço e nós estamos no Estado há mais de 10 anos com 11 milhões de dólares nos cofres do Estado para a construção da sede da perícia oficial do Estado Espírito Santo não vão nem aqui acusar levantar nenhuma acusação contra o atual governador Renato Casagrande porque só tem caminhado quando ele assume o governo mas por aí se vê assim em que condições nós estamos nós estamos ainda construindo a sede nós estamos com 11 milhões de dólares há mais de 10 anos nos cofres do Estado parece que agora vão lançar a licitação aí uns dois três meses enfim mas essas coisas todas que nós temos que estar relatando porque senão não funciona o sistema não funciona e a prevenção nós temos que fazer prevenção mas isso tudo funciona em cima de um laço probatório e de um sistema de inteligência que tem que estar acoplado tem que funcionar tudo acoplado para que o cidadão tenha uma defesa eficiente nós estamos vendo esse tipo de crime se reiterando se repetindo e a dificuldade que se tem em produzir provas que retire esse tipo de pessoas da sociedade trazendo paz trazendo paz social paz para os cidadãos e aí nós falamos também em relação a efetiva regulamentação da emenda constitucional que criou a Polícia Científica do Estado do Espírito Santo que é o projeto de lei tanto do Estatuto dos Policiais Científicos dos Peritos Oficiais quanto a a política de estabelecimento de uma política salarial específica própria para os peritos oficiais do Estado do Espírito Santo deputado que além dessa questão dos investimentos o V. Exª sempre cita com muita propriedade e a gente volta a reiterar estão com o último salário do país então e tem que dar respostas a esse tipo de crime muitas vezes com o perito se utilizando os seus próprios recursos para poder dar essas respostas porque ele é cobrado é cobrado pela sociedade geralmente essas questões deságuam na perícia o perito tem que dar respostas as respostas que a sociedade exige tem que fundamentar os crimes para as acusações porque tem toda essa a justiça adotando cada vez mais um sistema acusatório a prova notadamente a prova pericial que nós aqui estamos falando dela se torna mais e mais necessária nas acusações que são feitas em face das pessoas porque senão a justiça simplesmente nem acata então é preciso se fortalecer efetivamente a perícia a atividade pericial se fortalecer muito o salário do perito para ele se fixar na profissão nós somos conhecidos como formadores de bons peritos peritos que o Estado do Espírito Santo se forma e entre astros exporta para as demais unidades da federação tanto para a atividade pericial quanto para as outras atividades perdendo profissionais excelentes por causa dos salários das condições dessas condições precárias e ainda muito lentas para que se dê respostas efetivas nesse tipo de crime e outros mais deputado deputado gostaria de um minuto para registrar lamentar o fato ocorrido com a morte do Guilherme Rocha infelizmente um colega policial militar e nos solidarizar com o pai dele você não se conhece bem que é o perito médico-legista Glício Soares tanto professor das universidades quanto perito médico-legista aposentado então nós gostaríamos de deixar esse registro aqui também agradecendo mais uma vez aqui pela oportunidade obrigado Tadeu pela sua contribuição realmente o governo do estado precisa de valorizar esses nossos servidores coronel e os peritos aqui do estado do Espírito Santo realmente exportam conhecimento indo a outros estados fazer intercâmbio e trazendo também peritos de outros estados aqui para fazer intercâmbios aqui com a nossa polícia técnica aqui do estado do Espírito Santo e o salário vergonhoso 6.800 reais bruto o pior salário como Tadeu colocou agora o pior salário da federação enquanto lá em Roraima o salário inicial um pouquinho mais de 29 mil reais nossos policiais trabalham e trabalham muito são verdadeiros heróis policiais civis policiais militares policiais penais guardas municipais tanto é que nós temos aqui no estado do Espírito Santo aproximadamente 12 mil vagas do sistema prisional e nós já chegamos a mais de 24 mil presos não obstante as audiências de custódia onde são soltos mais ou menos de 40 a 50% das pessoas que são presas já na audiência de custódia às vezes horas depois da conclusão do flagrante muito obrigado Tadeu pela sua contribuição leve o nosso abraço aos colegas policiais civis eu já mandei aí uma mensagem para o doutor Glício hoje nós iremos aqui fazer também homenagem aqui ao Guilherme filho dele lamentavelmente um jovem de 37 anos que morreu praticamente de graça eu quero colocar também aqui à disposição de todos aqui o telefone os telefones de contato da comissão para futuros projetos e a criação de um protocolo então quem tiver sugestões por gentileza o telefone da comissão é o 27 3182 2390 ou 27 3182 3620 o telefone do doutor André Luiz Cunha Pereira é o 27 992 260 882 992 260 882 o nosso é o 27 999 69 0988 e também o e-mail lá da comissão que é csegue cal.s.gov.br então está aí à disposição de todos eu quero passar a palavra agora ao doutor André Monjardim representando aqui o defensor público-geral doutor André prazer muito grande de tê-lo conosco há muito tempo que não vi a vossa excelência leve o nosso abraço lá para o defensor-geral e também para o seu pai que é um grande amigo Boa tarde a todos boa tarde deputado Danilo Baense boa tarde deputado Elton meu nome é André como já informado sou defensor público não sou perito nessa parte criminal apesar de ser o atual coordenador de direito penal da defensoria pública do estado Espírito Santo e fui convidado para representar o defensor público-geral Vinícius doutor Vinícius então nesse tema eu me apego a parte da valorização entendo que as forças policiais só são chamadas quando a educação já falhou então a primeira valorização deveria ser dos professores mas não ficarei falando disso até porque não é tema dessa sessão agora sem uma valorização efetiva da carreira sem uma valorização do local de trabalho uma estrutura do local de trabalho é inviável o combate a esse tipo de criminalidade podemos observar o que ocorreu há tempos atrás na instituição que eu pertenço onde perdíamos um defensor por semana um defensor por semana pedia exoneração na defensoria pública do estado do espírito santo perdíamos para todas as instituições do país perdíamos inclusive para cargos que no popular seriam inferior ao cargo de defensor público e isso que a gente acaba vendo ocorrendo nas forças policiais quem os peritos que já me antecederam aqui falaram disso o salário às vezes não é o bastante como que este herói para todo um estado pode trabalhar com um salário que não seja satisfatório para segurá-lo na carreira qual o prazer que ele tem de trabalhar além da vontade de ser policial que mais motivação ele tem será que ele tem que trabalhar em outro emprego para sustentar sua família mesmo sendo isso praticamente ilegal mas vai deixar faltar o pão dentro de casa então a valorização das forças policiais e dos servidores públicos como um todo é o que mantém na carreira na posse do nosso defensor público geral foi divulgada a informação que após a aprovação da valorização da defensoria pública do estado do Espírito Santo nós conseguimos não perder mais nenhum defensor reduzimos a zero o número de exonerações enquanto isso quantas são as exonerações a pedido de um capixaba que está na polícia civil para atuar na polícia civil de outro estado longe da sua casa imagino que isso ocorra imagino quantas são as exonerações que ocorrem na polícia militar para que vá para outra polícia militar de outro estado que não é o estado natal dele é lamentável acredito eu que deva-se começar primeiramente como eu disse pela valorização da educação para que a gente nem tenha que discutir isso mas quando a educação já falhou a gente vai discutir a força policial e a valorização dos membros da carreira e a efetiva colocação de espaços adequados quantas delegacias de interior não são compatíveis com a importância de um policial civil com a importância de um policial militar então eu aqui longe de ser um perito na área criminal longe de ter capacidade de ficar aqui dialogando sobre o novo cangaço entendo que é necessária a valorização da mão de obra da polícia civil da polícia militar da secretaria de justiça ao qual já fiz parte para que não haja mais fuga dessa mão de obra para todas as outras carreiras que existem obrigado pela atenção obrigado doutor André pela sua contribuição leve lá o nosso abraço para o defensor geral muito obrigado eu quero conceder a palavra agora ao tenente coronel carlos melo comandante do bop da polícia militar do distrito federal eu não sei se vossa excelência ainda está nos ouvindo ele estava de forma online tenente coronel carlos melo comandante do bop do distrito federal parece que não está nos ouvindo eu quero conceder a palavra agora ao fábio martinelli o doutor hélio de carvalho freita delegado da polícia federal ele passou o link para algumas outras pessoas eu gostaria fábio que vossa excelência se apresentasse por gentileza você está de forma online e tem até cinco minutos por favor abre aí o seu som não estamos lhe ouvindo estamos te vendo Fábio mas não estou te ouvindo não tem som parece que você está com algum problema de comunicação por gentileza Fábio sai sai depois entra no link novamente eu vou passar aqui para outra pessoa vou passar aqui para o presidente do sinazes aí você sai por gentileza e entra novamente no link que provavelmente nós lhe ouviremos tá obrigado Bruno Menelli muito obrigado pela sua presença ele é o presidente do sindicato servidores no atendimento socioeducativo do estado do Espírito Santo e fazer um registro Tadeu que nós já oficiamos ao governo fizemos uma indicação aí estamos cobrando a regulamentação se regulamentar o mais rápido possível a situação da Polícia Tadeu Científica do Estado do Espírito Santo bom dia primeiramente agradecer o doutor Danilo presidente dessa comissão como Denim bem menos bem falou foi ressuscitada nesse ano de 2023 que ficou dois anos a navegar derivas agradecer ao deputado Hélito por toda parceria também que tem feito com nossa categoria e aqui eu saldo todos as autoridades e colegas de segurança pública aqui e os nossos ouvintes em casa solidarizar aqui com o caso que ocorreu com Guilherme categoria nossa está em luto assim como todos aqui que estão e que seja feita investigação e os responsáveis punidos doutor Danilo cangaço vi vocês falarem muito aqui sobre cangaço sobre nova forma de invasão em estabelecimento financeiro Marçal trouxe muito bem também que o senhor também resgate nas escoltas prisionais e isso ocorre também no sistema socioeducativo a gente na primeira audiência desse ano a gente trouxe uma informação que o PCC estava recrutando adolescentes e jovens adultos para se batizar na criminalidade se batizar no PCC porque até então eles eram só simpatizantes e eu espero que com essa informação a comissão de segurança deve ter feito alguns encaminhamentos eu vi que tinha até o comandante do BOP online para saber porque essa informação veio do DF do próprio polícia civil e a gente aqui no sistema socioeducativo a gente sofre porque a polícia militar usa de todo o amparato de segurança pública para prender o adolescente vai para a polícia civil tem todo amparato de segurança pública chega no Ciasis eles viram carência social você não pode nem algemar mais você não pode fazer mais nada então a gente vive essa realidade infelizmente aqui no estado também a falta de segurança pública ela é notória e a gente precisa botar o dedo na ferida nós tivemos vários casos já no estado desde resgate a uma tentativa de resgate que graças a policial a polícia rodoviária federal fez a intervenção no complexo da unis e intercedeu o carro lá acabou matando o meliante lá que era menor de idade que estava invadindo o Iasis para fazer um resgate tivemos semana passada doutor Danilo até mandei para o senhor uma invasão no centro do Cias ali onde fica ministério público delegacia de polícia defensoria pública e fica os adolescentes apreendidos ah Bruno mas foi o Noia foi morador de rua prova prova que foi o Noia prova que foi o morador de rua enquanto a gente ficar no achismo que ninguém não matou ninguém que não fez nada está tranquilo mas eu volto a falar na hora que entrar dentro de uma unidade sócio-educativa matarem um adolescente que ali está aí vai todo mundo se remexer vai todo mundo querer tirar o seu da reta e colocar na responsabilidade do servidor que está ali sem uma arma sem uma condição de fazer uma segurança patrimonial quanto mais física desses adolescentes que estão ali nós não estamos lidando mais com adolescentes de carência social não se você pega o bairro da Penha hoje o dono do bairro da Penha é o menor hoje não já é maior que ele cresceu mas daqui um pouco ele vai porque o caminho dessas pessoas ou é caixão ou é presídio um novo menor vai assumir a chefia do tráfico lá e mais uma vez nós vamos pegar um pano e enxugar o gelo então nós não podemos permitir doutor Danilo coronel Hélito que isso aconteça no estado do Espírito Santo em Mato Grosso nós tivemos um resgate há pouco tempo que os caras chegaram na caminhonete lá meteram a ponto 50 entraram dentro da unidade sócio-educativa e resgataram adolescente ah mas não é no nosso estado é em Mato Grosso mas se aconteceu lá pode esperar vai chegar aqui como cangaço está chegando e as nossas tropas a polícia militar está defasada a polícia civil defasada sistema penitenciário nem se fala o dobro de de presos para sua capacidade uma categoria também sofrida o sistema sócio-educativo está diferente também não temos só 200 servidores efetivos numa gama de 1800 1600 isso é um absurdo então a gente tem que rever isso temos que botar o dedo na ferida doutor Danilo do coronel Hélito sistema sócio-educativo não é creche sistema sócio-educativo não é só garantia de direitos nós temos que garantir o direito deles mas para garantir o direito dos adolescentes que estão ali nós temos que ter segurança se a gente não tem segurança que é uma premissa básica nós não temos educação não temos saúde não temos nada então doutor Danilo coronel Hélito por favor olhem com carinho para essa categoria verificam uma resposta naquela questão do salve da indicação do PCC de recrutar para adolescentes e jovens adultos para ser batizados e também ver com a procuradoria da casa a questão do recurso do projeto do porte de arma que a gente conseguiu aqui e com muito custo muito trabalho e a defensoria pública entrou com uma ação civil pública cancelando a regulamentação de instrução de serviço do porte então por favor dê uma olhadinha nesses dois temas e aproveitando um ensejo o governador encaminhou para essa casa de lei na quinta-feira o PL 23 que regulamenta nossa escala especial o líder do governo Daripagum já fez uma solicitação de urgência vai ter plenário hoje às 15 horas se tem a possibilidade de vocês conversarem com o presidente da casa a quem eu também falei com ele agradeço aqui da gente resolver esse problema hoje é uma demanda antiga dessa categoria e seria muito importante para a gente para botar mais servidores para trabalhar nas unidades socioeducativas porque nós estamos defasados então enquanto não tem um concurso não tem novas aberturas de vagas a gente consiga botar esses servidores efetivos para cumprir essa jornada pedagógica no mais só agradecer a todos e colocar a categoria à disposição muito obrigado Bruno Menelli pela sua contribuição e as suas reivindicações serão registradas para que nós possamos adotar as providências com relação ao PL 23 eu já conversei com o deputado Mazinho dos Anjos que é o presidente da comissão de constituição e justiça e à tarde nós vamos conversar com o presidente da casa deputado Marcelo Santos com certeza será sensível para que a gente possa resolver isso aí o mais rápido possível com relação aos resgates realmente ocorrem e podem continuar ocorrendo já ocorreram resgates da Polícia Civil dentro do DPJ de Cariacica ocorreu resgate também dentro do presídio de Novo Horizonte quando nós tínhamos presos ali ainda em Cariacica o preso estava lá para ser ouvido e houve um resgate elementos fortemente armados houve também um resgate Bruno lá em Argolas passando Santo Arquato ali quando nós tínhamos o presídio em Argolas nós estávamos com equipe ali levando presos lá renderam os policiais que estavam na viatura retiraram o preso e executaram o preso na presença dos policiais os menores realmente hoje nós temos aí menores com dois metros de altura menores de alta periculosidade nós já apuramos crimes onde aprendemos meninos de 14 anos comandando um aquadeiro de homens até com mais de 40 anos então realmente eles são muito afoitos é da própria idade e são obviamente usados pelos maiores eu me recordo Bruno que o nosso saudoso doutor Moacir Rodrigues que foi juiz da infância e da juventude foi inclusive meu professor universitário lá em Colatina quando cursei direito uma determinada ocasião aí na década de 90 ele fez um ofício ao delegado chefe da polícia civil doutor Adão Rosa solicitando que eu presidisse um inquérito para apurar algumas situações que estavam ocorrendo no FEBEM naquela ocasião e eu me prontifiquei a atender com uma condição que todos os adolescentes viessem algemados todos doutor Moacir meteu a caneta e nós trouxemos apuramos em um mês o inquérito com um mês ficou com quase 400 laudas e nós apuramos o fato que realmente era para a nossa segurança mas principalmente a segurança deles porque já pensou se o menino daquele o menino de 1,90m tinha menino com 1,94m na época já pensou se o menino desse corre e um policial atira nas costas um menino desse então é para a segurança do próprio adolescente eu quero passar a palavra agora ao Fábio Martinelli Fábio está nos ouvindo agora não estamos lhe ouvindo você tem que abrir o som é Fábio não estamos se ouvindo não estamos ouvindo o seu som não chega até aqui o presidente aproveitando enquanto resolve o problema técnico queria fazer uma contribuição em cima da palavra do Bruno ali ele falou que são aproximadamente 200 sócio-educativos agentes sócio-educativos efetivos e aproximadamente 1.800 no total geral o estado já tem conhecimento da necessidade anual do emprego desse efetivo porque que não se estabelece um cronograma um planejamento para que se faça tanto um concurso para absorver definitivamente resolver essa situação ou que efetive os agentes sócio-educativos que estão trabalhando nós vemos aqui presidente que é recorrente nós falamos em segurança pública de que não é nada que aconteceu da noite para o dia a não ser um evento dessa natureza que nós estamos falando aqui um novo uma nova modalidade de procedimento criminal mas no entanto há quatro anos vossa excelência fala sobre o efetivo da polícia civil há dez anos nós falamos sobre o efetivo da polícia militar e o estado do espírito santo nós sabemos é um estado que está com as contas saneadas a nota A incapacidade de pagamento incapacidade de endividamento semana retrasada vendeu as ações do espírito santo gás por 1.42 bilhões de reais então não é nada novo para o estado ora o voto que nós damos a um cidadão é uma procuração que nós damos a ele para fazer ou deixar de fazer alguma coisa em nosso nome então o governo já que nós estamos elegendo isso como prioridade não está fazendo nosso nome porque a segurança pública é uma prioridade do estado do espírito santo essas modalidades como o novo cangaço que vem de fora vai bater aqui dentro do espírito santo essa situação da insegurança escolar que começou a acontecer em outros países veio para o brasil veio para os outros estados e aconteceu aqui no espírito santo então se fosse uma coisa inovada uma coisa que pegasse o governo do espírito santo de calça na mão como diz o pessoal na roça tudo bem mas não é uma situação que nós eu acredito que a assembleia legislativa vem falando ano a ano a sociedade organizada do espírito santo as instituições que representam o estado do espírito santo vem falando e não estão sendo ouvidas então é preciso de nós termos responsabilidade com a política pública com a política não é política partidária não a política é coisa séria representa o cidadão capixaba e nós estamos vendo que sempre está sendo recorrente a nossa fala perante aqui a assembleia legislativa perante a comissão de segurança e simplesmente os planos vão sendo jogados a segundo plano segundo outras prioridades a exemplo do que acontece com a segurança nas escolas ora gente nós vamos deixar que aconteça o fato é fake news fake news porque que aconteceu em Aracruz então é fake news então nós vamos esperar isso pode estar é lógico nós não vamos criar uma situação de histeria no espírito santo mas que uma situação real pode acontecer a qualquer momento em qualquer escola do espírito santo envolvendo o filho ou filha de cada de qualquer um ou não então até que ponto nós vamos ficar arranhando e brincando com essa situação fazendo um faz de conta com tanto dinheiro no caixa fazendo obras milionais olha gente ninguém vive sem segurança então é preciso definitivamente que a gente pare de viver esse estádio faz de conta de que nós podemos vamos pensar sabemos o problema não resolvemos nada então para que o que nós estamos fazendo aqui para que que existe a comissão de segurança para que que existe as indicações dos deputados nós sabemos que os deputados fazem indicação quem realiza a obra é o governo ponto o que pode fazer é uma exploração das obras do governo em forma de uma política política né de uma política pública voltada para política partidária e envolver alguns algumas pessoas que são do lado do governo lado A lado B lado C agora enquanto esse clamor que está existindo hoje no espírito santo esse clamor é da sociedade não só para proteger os bens materiais igual nós estamos falando aqui de questão de brinco de banco né de financeiras mas de proteger o que é mais valioso que são as crianças que são a nossa vida que não é o as crianças não são o futuro não gente elas são o presente elas foram o passado que são nós hoje que estão no presente são o presente hoje que vai fazer o nosso futuro então tenhamos mais responsabilidade com o que nós estamos falando aqui isso tem que ecoar lá dentro do palácio para que definitivamente as situações que são reveladas aqui não possam ser tratadas a modo a vão-se embora tanto é que o plano para pensar em policiamento das escolas vai ser implementado dia 27 olha nós temos nós temos policiais militares reformados que podem ser convocados nós temos uma gama de seguranças particulares privados que deixaram de realizar seus trabalhos em razão das pandemias que possam pode dar oportunidade de trabalho para eles sim nós temos uma série de circunstâncias que pode ser realizado ontem para que a gente evite um problema desse novamente e a gente não vê isso acontecer lá para 27 e se acontecer um ataque ou uma escola até o dia 27 e se no dia 27 não tomaram providência enérgica após o dia 27 acontecer e morreu uma pessoa de quem é a responsabilidade nós estamos falando aqui e nada está acontecendo a responsabilidade vai ser minha vai ser sua doutor vai ser do senhor vai ser de quem vai ser de quem teve a oportunidade e a obrigação de tomar providência e não tomou então chega de omissão chega de obo a obo vamos ver o que é a verdade vamos tomar uma posição certa entendeu e real em relação a segurança pública do nosso estado do Espírito Santo muito obrigado coronel Ed pela sua contribuição e nós aprovamos aqui nessa casa já um projeto nosso aí concedendo o direito a que os policiais da reserva policiais militares policiais civis policiais penais bombeiros possam adquirir o armamento que eles fazem o uso durante a sua carreira então não precisaria nem de adquirir armas porque eles já teriam as suas armas o projeto está na mão do governo dependendo apenas de sanção eu pergunto o Fábio Martinelli está me ouvindo Fábio está nos ouvindo nós estamos te vendo aqui Fábio mas não estamos te ouvindo então para facilitar Fábio para que você possa falar por gentileza faça uma ligação para o nosso número 27 9 99690988 aí você vai poder falar através do celular 27 99969 0988 enquanto isso eu passo a palavra para o Tadeu Nicoletti que ele quer fazer ali só um registro deputado Danilo opa oi Fábio apenas para cumprimentar que eu estou na sessão online ok um abraço deputado Ferraz sempre presente muito obrigado pela presença de vossa excelência parabéns pela condição dos trabalhos muito obrigado Tadeu por gentileza oi oi deputado obrigado por abrir a fala cometi um lapso e deixei de registrar e é inclusive motivo da audiência é em relação a convocação dos peritos já concursados porque a gente tem o quadro um dos quadros mais defasados da segurança pública se não o mais defasado vossa excelência conhecedor da situação da perícia foi superintendente da perícia e aí requerer solicitar ao governador a nomeação desses peritos que restam poucos peritos são 60 Tadeu é 60 e 70 muitos já foram para outros concursos hoje já recebiam uma visita de um desses peritos aprovado e que está guardando a nomeação e contar com vossa excelência também nesse pleito ok muito obrigado Tadeu nós temos aí de forma online algumas pessoas o Fábio ainda não me ligou nós temos algumas pessoas aí de forma online eu pergunto se algum deles deseja fazer uso da palavra temos o Eduardo temos o Fábio que está com dificuldade de falar conosco temos temos aí o Major Bergamin também o Major Costa Ralf Abranches Tenente Emerson César Barbosa e Luiz alguém que seja de forma online eu estou lendo Barbosa Moraes estou vendo vossa excelência aqui vossa excelência gostaria de fazer uso da palavra isso aí é uma honra muito grande ouvi-lo aqui bom dia a todos na pessoa do presidente de Segurança Pública combate ao crime organizado doutor Danilo Barranches a todos os presentes de forma o fato que está sendo tratado hoje na audiência ele aconteceu no município de Santa Leopoldina que é uma das unidades pelas quais eu respondo titulariza a delegacia de Santa Terena e respondo por quatro unidades um destaque eu acredito que vale a pena ser dado o que aconteceu em Santa Leopoldina foi a marca registrada no Espírito Santo que é a integração das unidades da segurança pública não sei se é de conhecimento de todos mas na operação que foi realizada que gerou a neutralização de cinco dos criminosos posteriormente a captura de outros dois que estavam nominados na marca e a identificação do último contra o seu foragido vários dos atores da Força de Segurança Pública participaram o DOT da Polícia Penal no caso da Sejuz o NOI da PRNF o BNM o Atalhão de Missão Especial o Atalhão de Polícia Militar Ambiental o Grupamento da Cotama as equipes do DEIC da Polícia Civil e a Delegacia de Santa Leopoldina e aquele evento nos trouxe alguns aprendizados nos trouxe aprendizados de que precisamos estar sempre atentos ao que acontece nos outros Estados da Federação porque os criminosos também estudam o nosso Estado estudam as nossas vulnerabilidades estudam a estratégia de segurança pública felizmente eles se equivocaram na leitura que fizeram sobre o Estado do Espírito Santo mais precisamente ao acreditar que conseguiriam sair daqui impunemente foi a integração de todos esses atores de todas essas forças de segurança desde o momento em que o incidente aconteceu inclusive no local no caso de Santa Leopoldina a Polícia Federal também se fez presente foi por esse motivo que propiciou que todos os criminosos envolvidos naquela empreitada criminosa todos fossem identificados os no primeiro momento vários foram presos ou seja aqueles que organizaram a família capixaba pelas pessoas os capixabas que organizaram e fizeram essa atração dos criminosos eles foram presos por não se entregarem por estarem dispostos inclusive para o confronto cinco foram neutralizados não havia uma outra alternativa haja vista poderio o bélico que eles tinham a disposição para o ataque inclusive por terem se comportado de forma hostil as forças de segurança pública no outro dia a cooperação de populares é que levou a identificação dos dois que tentavam fugir isso mostra que as forças de segurança tem credibilidade que a população imediatamente passou as informações e foi por intermédio dessas informações que foi possível segregar os dois que tentavam voltar para os seus estados e as investigações inclusive os trabalhos perenciais patroascópicos inclusive permitiram a identificação do último que já tem mandado de prisão que tinha um histórico já de participação em eventos dessa natureza que não é capixaba ou seja de um outro estado da federação permitindo assim debelar por completo o fato que aconteceu aqui nos tratos de prisão é bom ressaltar que esse grupo ele conforme ele mesmo disseram estavam planejando fazer um outro que buscavam inclusive o município da grande vitória então parabenizo a iniciativa da comissão por discutir esse tema tão relevante inclusive seria interessante que essa matéria novo cangaço domínio de cidades fosse tema das formações profissionais das forças de segurança ou de uma capacitação contínua porque esse evento mostrou que nós temos muito muito a aprender e muito a estar atento com o que está acontecendo em outros estados da federação porque organizações criminosas podem estar se interessando pelo solo cabixaba e a gente não pode descartar que no futuro esperamos que isso não aconteça em importância de algum mas eles possam voltar a tentar algo contra qualquer que seja os municípios acredito que a resposta pronta que foi dada em Santa Leopoldina possa ter inibido porque foi muito rápido foi muito célebre e foi muito eficaz mas parabenizo novamente a comissão por tocar nesse assunto por discutir essa temática que é tão importante inclusive para criar uma blindagem para o estado da federação em relação a essas organizações criminosas que em vários estados da federação tem trazido tanto problema agradeço pela participação colocamos as unidades da 12ª Delegacia Regional à disposição para qualquer esclarecimento para qualquer informação complementar Muito obrigado doutor Leandro Barbosa Moraes pela sua contribuição parabéns não somente a vossa excelência mas também a toda a equipe que trabalhou aí nessa apuração dando uma resposta de imediato à sociedade eu gostaria eu gostaria aqui doutor Leandro de informar a vossa excelência que hoje eu recebi a ligação de uma senhora que é irmã de uma outra senhora que foi assassinada em Santa Tereza eu sei que a polícia civil fez o trabalho está no poder judiciário e nós já fizemos a cobrança lá ao juiz de Santa Tereza para ver se a polícia a polícia e a justiça possam dar uma resposta o mais rápido possível àquela família que está ansiosa pelas apurações eu sei que vossa excelência fez tudo que foi possível dependendo apenas agora da decisão da justiça não sabemos se está na mão do juiz ou do ministério público mas nós cobramos diretamente ao juiz da comarca inclusive solicitei aqui o doutor André que fizesse também um ofício aqui pela comissão de segurança cobrando o juiz da comarca muito obrigado pela sua contribuição eu pergunto o Fábio se ele consegue me ouvir e consegue falar eu pedi que você ligasse Fábio para o meu telefone 27999-690988 mas nós não vimos o registro aqui da sua ligação não estamos não estamos lhe ouvindo Fábio não estamos lhe ouvindo mas se vossa excelência quiser ainda tentar fazer uma ligação para o nosso número aqui nós temos ainda alguns minutos antes de encerrar a sessão eu pergunto se o Eduardo deseja fazer o uso da palavra Eduardo Gag o Fábio não está conseguindo Major Bergamin que estava também de forma online eu não sei se está nos ouvindo mas eu também se quiser fazer o uso da palavra só se pronunciar Major Costa se estiver nos ouvindo Ralph Abranches se estiver nos ouvindo Tenente Emerson também não sei se está nos ouvindo César Barbosa Luiz Schmidt também não está nos ouvindo eu quero aqui saudar também o doutor Cláudio Cláudio Moté pastor Adelson muito obrigado pela presença de vocês não temos mais pessoas registradas esta comissão se reuniu nesta data e será produzido um relatório para as deliberações que virão posteriormente essas deliberações serão apreciadas aqui pelo colegiado da comissão de segurança e combate ao crime organizado quem tiver qualquer tipo de sugestão para projetos e a criação de um protocolo aqui no estado do Espírito Santo pode ligar para o 2731822390 que é o telefone da comissão e também o 2731823620 também poderão fazer contato diretamente com o doutor André Luiz Cunha Pereira que é o telefone 992260882 e o nosso telefone que é o 27999690988 eu quero passar a palavra agora para o coronel o Hélio só para as considerações finais antes do encerramento Bom presidente é só mesmo parabenizar a vossa excelência pela condição da reunião e parabenizar todas as pessoas que fizeram uso da palavra convidados e que com assim com maestria trouxeram à tona um assunto de relevância nacional então o Espírito Santo mais uma vez está se antecipando através da comissão de segurança através das pessoas que tem um compromisso que estão presente aqui e que se permitiram tocar nesse assunto e construir uma política pública junto a várias mãos com a comissão de segurança pública assembleia legislativa levando proposta ao governo do estado do Espírito Santo para que esperamos em breve tenha um direcionamento e tomo algum tipo de postura em relação a esses crimes que possam estar acontecendo rotineiramente aqui no estado muito obrigado coronel Wellington antes do encerramento só queria fazer um questionamento ao nosso presidente do sindicato dos peritos Tadeu Nicoletti os peritos eles já passaram pela academia esses outros os 60 ainda não então depende após o chamamento passarem pela academia eu quero agradecer aqui a todos que participaram e que deram a sua contribuição nesta reunião da comissão de segurança de combate ao crime organizado agradecer também aos telespectadores que nos acompanharam aí pela TV assembleia aos servidores dessa casa servidores do nosso gabinete servidores da comissão nada mais havendo a tratar declaro encerrado os trabalhos desta comissão a comissão realizará na próxima reunião extraordinária audiência pública no dia 27 de abril do corrente quinta-feira às 18h30 no auditório da faculdade novo milênio em vila velha e a reunião ordinária no dia 2 de maio do corrente terça-feira às 10h no plenário de seu cardoso assembleia desativa do estado do espírito santo a reunião está encerrada e que Deus continue nos abençoando você acaba de acompanhar aqui pela tv assembleia a reunião você acaba de acompanhar aqui pela tv assembleia a reunião da comissão de segurança as informações completas sobre os trabalhos de hoje você pode conferir no nosso site e também às 10h da noite no jornal panorama continue ligado na nossa programação tv assembleia mais perto de você tchau